Do Paulo Branco, mestre-broctologista, um podcast bacana sobre telefonia móvel, né? A coisa do mundo moderno, né? Muito bacana, convidado, Pedro, que sabe tudo, é um estudioso no assunto, para que tira, bate um papo no podcast sobre as diferentes dúvidas que existem sobre a telefonia moderna, desde o tijolão, celular até agora, aqueles headphones poderosos, processadores cada dia mais poderosos, tá bom? Do Paulo Branco, convidado, Pedro, olha, sabe tudo, esse homem, quando tem nenhuma dúvida, né, Pedrão, bata aquele fone, obrigado por ter comparecido para acrescentar esse conteúdo tão bacana no meu canal de hoje. Muito obrigado, eu me chamo Pedro Neves, eu sou um curioso e gosto de me divertir com tecnologia. Espero que vocês gostem aí do nosso conteúdo. Em 1990, Pedro, o celular chegou no Brasil mais atrasado, cerca de 20 anos em relação aos americanos. E atualmente, no Brasil, existem 240 milhões, né? O centro saiu 230 milhões de pessoas, 240 milhões desses aparelhos. Isto é, existem mais celulares do que habitantes, de seres humanos. E quase ninguém se imagina mais esquecendo o celular em casa. Parece que falta alguma coisa, né? Pedro, já aconteceu com você esquecer aquele telefone em casa, aquele desespero? Qual é essa necessidade do mundo moderno, do celular? É, pra falar, pra, há uma necessidade realmente, né, de segurança, familiar, né? Sim, é que na verdade a gente já começou com, de nós, a comunicação, né? Então, quando falta esse canal de comunicação, a gente já sente falta. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente precisa do celular pra, ô, nossa esposa tá bem? Os nossos filhos estão bem? Chegaram no colégio, chegaram em casa, pô, é... O nossa mãe, talvez, vai fazer uma consulta, doutor? E como eu vou saber o andamento da consulta? Verdade, verdade, verdade. Segurança também. Segurança? Segurança, né? Alguma coisa aconteceu. Como é, falou, isso não tinha antigamente. Os nossos cachorros, né? Pra gente ver na câmera, etc. E como você falou, né? Segurança da saúde mesmo, né? A diversão, a comemoração. Vem em todos os lados da vida. O teu dia a dia, o celular. Ele faz parte, né? Já cheguei voltado no consultório. Tá chegando no consultório, cadê o celular? Cheguei no meu consultório. Voltei, peguei o celular em casa. E a presença física no celular tem um lado importante. Chegou, você perde também. Quando você perde, é um dilema. Já aconteceu de eu perder a chave de casa, eu voltar pra casa, porque eu esqueci o celular, e a chave tava com a minha esposa. Então, eu tive que pedir um chaveiro, porque eu não consegui até mesmo ir pro trabalho. Uma simples coisa sem o meu celular. Então, hoje eu consigo falar com todos através disso. Antes de contar uma história que aconteceu comigo, quem falou em perda, eu já perdi uns sete, oito celulares. Porque a mulher tem um detalhe, a mulher tem o celular na bolsa, né? Ela tem a casinha ali na bolsa ali, pronto. A gente não é no bolso aqui. Compatimento secreto, né? Não é no bolso, calçadiz, né? Senta em cima e quebra. Como já aconteceu isso. Sim, sim, a tela, né? O trem, com a tela. E eu coloquei o telefone do celular em cima do carro, coloquei meus cachorros atrás, fechei e fui embora. E eu ia se paralelo no ônibus, o empresário de hoje falava, olha, tem o celular tocando aí. Ele tocava em cima do carro, daí a luz, e hoje os assistem, tem o celular tocando aí. Eu falo, celular, amigo. Aí eu fiz a curva do carro, senti que caiu. Ouvi o barulho. Parei mais lá na frente. Rapaz, que risco de vida até ocorrer. Meu celular caiu, eu tinha dois celulares. Aí eu consegui pegar um. O carro passava, eu peguei. O outro não deu tempo. O carro esmagou o celular. Então, você vê, né? As pessoas hoje têm que colocar o celular mesmo. Faz parte de um documento, né? Com tudo isso que está rolando, de segurança. Personalidade, né? Mostra quem você é, o que você pode se falar com as pessoas, o que você pode fazer. Então, você tem um leque muito grande hoje com o celular de trabalho, de educacional. Você pode estudar, você pode conversar. Então, é extraordinário. Deixa eu tirar uma dúvida com o canal aqui. Claro. O valor dos celulares aumentaram muito. Sim. Drasticamente. Tudo bem. Os celulares são roubados. Sim. Sim. Os carros. tem um seguro também muito alto. Sim. Por que não é tão fácil fazer seguro de celular? Porque o sinistro, o risco é muito grande. Eu te dou um exemplo. Você, até mesmo com o Motorola ou o iPhone, você chama muita atenção. Principalmente hoje, o mercado de roubo e furto, para a mulher, é extremamente grande. Então, hoje, uma mulher, ela não tem segurança de andar numa paulista. que se ela só de tirar, já levam. Eu tenho amigos que falam, eu fui chamar um Uber. E, putz, veja. É, aconteceu comigo também. Não teve nem tempo. Aconteceu comigo também. O cara nem pensou. Nem pensou. Então, hoje, o sinistro é muito... É mais fácil roubar um iPhone do que o seu carro. É verdade. É verdade mesmo. E hoje, o seguro de um iPhone é mais caro do que o meu carro. Pois é, eu vou te perguntar. Eu te garanto isso. É, o seguro, você às vezes divide e tal, faz o seguro do celular, já é automático, né? Já fica na conta ali, a operadora já faz. Você não consegue, muitas vezes, você ter o contato, escolher. Você não tem o meu arbítrio. O carro tem o tal, tem um monte de gente. Sim. Eu sei se eu vou te perguntar, o celular, porque é difícil, já está na vida. Se a vida quer seguro, já está no pacote. É porque, assim, as seguradoras, obviamente, buscam lucro, buscam crescer. Então, são poucas que aceitam isso, por causa do risco que acontece. Porque quando você vai cotar com um corretor, um carro, aparecem inúmeras corretoras. No mínimo, assim, cinco, seis, sete. Celular é duas, três. Como disse, o sinistro é muito alto. Se você for numa alegacia, eu tenho um amigo delegado. Ele falou que, por mês, é mais de duas mil ocorrências. Por mês. Entendeu? Como? Como ele vai dar conta? É a mesma coisa, doutor. Eu falo assim, ah, o meu celular foi roubado aqui no estúdio. Só estou nas três. Eu tenho duas pessoas, que podem ser isso. Agora, no metrô, que é milhões de pessoas ao dia que passa. Como eu posso alegar quem foi? Então, para a seguradora, é um risco muito grande. É difícil. É muito difícil. É muito difícil. Tanto que é só a seguradora grande que faz. É verdade. Muito difícil. Você quer negociar. Você quer de casa, você negocia de uma barata para o outro. Abate a franquia. Aí você vai, etc. Já tem a situação do risco, não risco. Do risco, não risco. Colocar terceiros, não terceiros. Só roubo e só furto. O negócio de celular é a seca. Não tem muito seguro. E fora que ainda tem a franquia. Mas, mesmo assim, é muito compensatório ainda. Eu sou a favor de seguro de celular. Porque, mesmo que você pagou 10 mil no telefone. Você tem que reembolsar para... Você pagou 3 mil de seguro. Mais mil de franquia. O risco é muito grande. Então, o que é melhor? Você perder 4 ou perder 10? Vai apertar um pouco, Pedrão? Vou apertar um indivíduo que tem aqui, que tem uma história. Depois eu vou contar a história desses caras aqui, e vocês vão gostar. Mas eu vou pegar este telefone aqui, Pedrão. Este telefone. Era um sonho meu. Comprei o iPhone. E eu gosto do esporte de praia, de futebol. E eu estava jogando futebol na praia de Maresias. E tinha um futebol rolando em Boiçocanga. E eu desci na estrada, e o amigo falou, vou jogar, vou andando na bicicleta. Ele estava andando na bicicleta, eu andando na coisa. Só que eu peguei com o celular, ele estava dentro de um saquinho de pano. Aí eu fui, bati a pelada lá e tal. Voltei, cheguei em casa, ele simplesmente ia mergulhado na água. Olha aqui. Lindo, né? Zero. PT. Nesse caso é o que segura o cobre? Depende da cláusula que você fizer. Depende da seguradora. Porque foi causado naturalmente. É que nem um exemplo. Alagamento. Você pegou, você está vendo lá que está alagado. E você, o seu carro está parado. E alagou, está segurado. Agora, você pegar o seu carro e entrar dentro da avenida ou rua que está alagada, você provocou isso. Então, o seguro é que nem convênio. Você não programa uma doença. Ah, agora eu vou ter uma dor de cabeça. Ah, agora eu vou ter uma dor de barriga. Então, está para te prevenir caso aconteça. Então, quando você assina ou faz com o seguro, está escrito danos naturais. Então, tudo que é natural, a seguradora vai te cobrir. Por exemplo, você não programa um roubo. Ah, deixa eu ficar na rua tal, na avenida tal, vou me roubar. Óbvio que a seguradora tem a empresa dela de risco, que vai avaliar tudo. Vamos supor, você trabalha numa concessionária de carro. E você tem sete sinistros de roubo. Não está alguma coisa estranha? Eu te perguntei, porque eu tive um carro já nessa situação. Por isso que, quando a gente faz uma coisa que é importante, porque assim, isso é papel. Então, aqui é tangível. Eu estou vendo, estou tocando, estou te falando, estou te mostrando. Seguro é um papel. Então, quando você fecha um contrato e não vê o papel que está escrito no detalhe... Porque quando a gente faz, pô, estou segurado, estou tranquilo. Não tenho o que me preocupar. Mas é a parte que as pessoas erram e falham. Vou ler, deixa eu ver. O que mais acontece? Ah, eu sou um praieiro. Gosto muito de ir para a praia uma vez por semana. Eu gosto de gravar vídeos de surfando. O que eu tenho que me preocupar? Com marizia, com água. Então, assim, e se acontecer uma... Um tubarão. Exato. É, foi pausado. Isso aconteceu agora, não foi? Então. Isso aconteceu agora no leitoral. Você está lá, você colocou... Ah, dúvida de tubarão. É uma coisa que é natural. Sim, porque você não programou os tubarões e eles... Ah, deixa eu lá pegar um desavisado. É, ô Pedro, aproveitando o assunto, né, que você está aqui. Essa questão de roubo, de furto e tal. Com relação à rastreabilidade do celular. Como que isso funciona? Tipo, é legal, não é legal? A polícia, ela tem essa autonomia? Ela pode fazer, não pode fazer? Existe isso? Você sabe como que funciona? Sim, assim, ó. É assim, tem toda... Toda tecnologia é uma coisa que veio para ficar para a gente. É bom. O rastrear funciona da seguinte maneira. Se você é uma pessoa... Eu vou avaliar correta. Uma pessoa correta, honesta. Você não precisa esconder nada. Vou te dar um exemplo. Eu ando com o meu celular ativado tudo. Onde eu estou, rastreio. Por quê? Eu não preciso esconder nada. Você entendeu? Então, quando isso acontece, eu posso colocar um exemplo da Apple. As pessoas roubam. Só que para desbloquear, vai precisar do seu ID. Então, eles mandam WhatsApp para você e etc. Quando você ativa o rastreio, eu sei que está com você. Então, para a polícia, ela vai ter esse... Só que, assim, depende de onde vai estar. Agora, um exemplo. A polícia, será que subiu um morro para pegar lá com o bandido? Você entende? Será que já não foi manjado esse roubo e etc? Porque hoje o sinistro de celulares é absurdo. Então, assim, o rastreio é importante. Vamos supor, o Diego é meu irmão. Pô, e eu sei que ele tem epilepsia. Ele cai. Ele não lembra onde. Eu vou te dar um exemplo. A pessoa que eu trabalho, ela tem um problema na cabeça, neurônio, que ela esquece, dá um apagão nela. Ela, onde eu estou? O que eu estou fazendo? Quem está comigo? Ela liga, às vezes, e a pessoa que é mais próxima dela, ela fica desesperada. Como assim? E, através do rastreio, a gente consegue ver, não, você nem veio para a loja. Você está em tal lugar. Então, você pode rastrear. Ao mesmo tempo, todo mundo sabe onde você está, com quem você está e com quem você está fazendo. Foi doloso ou não foi doloso? Exato. Então, assim, você pode perceber que há grandes apresentações, um exemplo, eles tampam a câmera, porque a câmera é facilmente hackeada. Então, um exemplo, o celular eu estiver aqui ligado, eu consegui o seu ID, eu consigo facilmente olhar. Uma pessoa facilmente pode estar aqui vendo. Então, assim, no ponto de vista segurança, é muito importante. Eu aconselho, porque as pessoas vão saber onde você está. Mas se você tem um lado que eu não quero ser rastreado, eu aconselho. Localização zero. Eu preciso dar uma escondida em alguma coisa ali. Pô, estou num lugar que estou jogando uma bola que não é futebol. Então, a gente... Você sabe quando teve agora esse bandido que não se achava? Não foi o nome dele, esse bandido último aí? Ah, o Lázaro? O Lázaro. O Lázaro aqui está na nossa casa. Ninguém achava o Lázaro. Ninguém achava o Lázaro. Aí pegaram um indivíduo num boteco, um papo de boteco, e o cara falando assim, pô, ninguém acha o Lázaro. Ninguém acha o Lázaro. Eu saio da minha casa, vou num boteco lá dentro, do ninho de a minha mulher em 10 minutos, se ela me acha. Eu vou ligar para a polícia, vou botar a minha mulher atrás do Lázaro, em 10 minutos. Acabei de sair errada. Quer achar o Lázaro? Pergunta para a mulher dele, pô. Ele vai te achar em 10 minutos. Mandou a pau, doutor, é verdade. Foi engraçado. Eu escutei e falei, olha, é verdade. Essa aí. Ninguém acha o cara. Ninguém tem essa percepção fácil. Vou perguntar para a mulher dele. É porque, na verdade, o que acontece que eu percebo? As pessoas... Uma frase que eu gosto do Bill Gates, que é assim, eu quero dar uma função bem feita para alguém, eu dou para a pessoa preguiçosa. Por quê? O preguiçoso vai achar a maneira mais fácil e rápido. Agora, um exemplo, uma pessoa estudiosa, técnica, ele vai olhar e falar assim, não, a gente pode fazer assim, raiz, raiz quadrada, e dananana. Eu, quando eu passei na prova prática, eu sou paraense, eu sou paraense do Berê do Pará, e eu sonhava em trabalhar com um médico aqui em São Paulo. E eu passei na prova oral e na prova prática. Eu vou fazer a prova prática, eu não tinha que deixar as coisas, eu fui com a minha mala. Eu deixei a mala do lado e o professor perguntou para mim, olhou para mim, olhou para a mala, falou, professor, essa é uma mala. Eu sou paraense e eu trago dentro dela duas coisas. Educação dada pelos meus pais, uma vontade enorme de ser um cirurgião. Aí, ele me falando depois, ele me falando, eu estava com ele 14 anos depois, ele me falando, Paulo, você me falou aquilo, eu pensei, esse cara é lá de Belém, ele não tem um cachorro, ele não tem um gato, ele não tem um casamento, eu vou pegar esse cara e vou explorar até onde eu puder, vou sugar o cara, e o cara não tem nada. É verdade, né? Eu sempre falo que hoje em dia, na fase produtiva de vida, o cara não pode ter, um gato, um cachorro, um casamento e filhos. Eu acho que na fase produtiva, eu estou dizendo, hoje em dia, o mercado é muito competitivo. Demais. Quanto melhor você preparar, fazer MBA, ir para fora, falar línguas. Mestrado, doutorado, outros idiomas. Aí você vai dar uma tranquilidade para a tua família. Exato, uma estrutura. Uma estrutura, porque é difícil hoje em dia. Eu tenho uma paciência agora recente, muito bonita, menina, bacana, era muito bonita, mas já com 20 e poucos anos e três filhos. Ela falou, doutor, eu fui um anjo, ela me falou, eu não pensei. Tem que criar. Entendeu? É mais difícil. Então, ele falou isso para mim, vou pegar esse caboclo aí, vem lá do Pará, de ônibus. Não tem um gato, um cachorro. Vamos sugar. E eu fiquei 14 anos com ele. É verdade, mas isso é muito importante. Muito importante. Então, olha só, você pega, por que? Por que está essa fileira aqui de celular? Por que está essa fileira? já foi sonho de muita gente. Eu viajei muito nesse início, acompanhei essa evolução. Na telefonia de celular do Brasil, no Brasil, quem iniciou essa história toda foi um tijolão, que o Pedro falou. Doutor, esse cara pesava 800 gramas. Um saco de arroz, um quilo. Tijolão. Mas eu confesso que eu gostava dele. Colocava ele em pé. Antena, né? Colocava a antena, né? Em pé e puxava a antena, para todo mundo ver. Colocava ele na cinta aqui, né? Ficava aqui do lado, assim, ó. Não dava para sentar. Ele era tão grande que tinha que colocar na mesa para sentar com aquilo que o Diego estava falando que ela sentava. Não dava, né? Então, tijolão. E depois surgiu o PT 150. Esse tijolão da Motorola. Depois de 1996, surgiu um cara que eu amei. Fiquei apaixonado por ele. O Startup. Era chique. Eu vou te contar uma história do Startup. Eu sou novo. Me conta. O Startup é o seguinte. A minha mãe me deu de presente. Só que ele tinha aqui uma anteninha e tal. Não sei qual era uma anteninha. Era plástico. Aí eu abri aqui no centro da cidade. Não sei se você disse. Comprei um azulzinho. Eu adoro o azulzinho. Comprei bacana. Cheio. Eu ia ligar para ela. Falei, mãe, ó, mãe, pô, comprei. Obrigado, viu, pelo presente. Cara, eu não fui fazer assim ele cair. O carro amassou. Nossa. Que desgosto, né? Eu fiquei destruído daquilo ali, cara. Mas depois eu juntei um dinheirinho, residência, médica e tal, e comprei outro para mim. Então, o StarTac. Esse StarTac foi uma verdadeira febre, né? Porque ele mudava todo um perfil de conceito. Você vê num tijolão, você falou de 800 gramas, e aí você encontra um cara que cabe no bolso, que cabe... Mais leve, mais clássico. e a portabilidade é fantástica. Sim. Então, eu comprei esse StarTac e foi destruído, né? O que me chamou a atenção foi exatamente a praticidade pelo tamanho, peso e um design bacana, né? Você dava para colocar em cima da mesa, você comendo ali, ocupava espaço. Prático, né? Você vai ter essa magia, né? Eu acho fantástico. Encantador, né? Encantador. E praticidade. Mas, agora, eu acho que pela adaptação à tecnologia, eu não sei se é esse aspecto encantador do prazer de ter ou o design é feito de olho na praticidade, mas para digitar, para receber mensagem, enviar mensagem. Como é que você vê essa evolução? Foi em cima do quê? Porque, olha bem, era o grande, foi o pequeno. Agora voltou para o grande de novo. Voltou para o grande. Na verdade, assim, eu analiso da seguinte maneira. Os telefones evoluíram conforme o nosso uso. Conforme o nosso uso. Começou nesse telefonão grande e era compatível, porque, aliás, as pessoas andavam de fusca. Fusca é ferro puro. Então, ferro puro, bate no fusca. Arrebenta o seu carro hoje. Então, assim, o telefone, ele tinha que ser parrudo, robusto, para aguentar andar o dia inteiro, exato, outro centrão, primeiro emprego da maioria dos jovens era office boy. Hoje é raro os nossos jovens serem office boys. Eles procuram outros segmentos, outras coisas. Então, com essa evolução que gerou em nós, aí a pessoa começou a sair da rua, começou a ir para o escritório. Pô, preciso mandar um e-mail? Preciso fazer alguma coisa? Como eu vou fazer com o tijolão? Como eu vou digitar? Como eu estou vendo a mensagem? É a evolução até mesmo do BIP, lembra? O BIP, pô. Eita, nós, hein? O BIP. Eu estava a história do BIP para vocês, segura aí a tua explicação. Eu achava que para ser um cirurgião, eu tinha que estudar oito anos para ser um cirurgião. Oito anos. É isso que eu pensava, é isso. Eu sempre gostei de esporte de areia e tal. E só ilustrando esse tempo, eu, depois de oito anos, vou sair do HC um dia e o Evandro, o staff, que era paraíso também, vai sair e fala, Paulão, vamos para a praia? Eu falei, praia? São Paulo tem praia? Eu falei, tem. Você não sabe que São Paulo tem praia? Você está oito anos aqui, não sei. Qual o nome? Ele falou, Guarujá. Aí eu falei, Guarujá. Eu falei, não tem um sunga. Ele falou, compreendo o caminho. Foi. Vou conhecer o Guarujá oito anos depois. Caramba. E o BIP, eu dava plantão no final de semana pra ganhar o dinheiro pra residência durante a semana. Uma rendida, né? Cara, e um dia, eu estava dormindo na residência, coloquei o BIP, eu sou paraense, eu sempre dava aquele cochilo depois do almoço. Aí eu entrei no banheiro e falei, eu tenho uma hora pra cochilar. Aí eu sentei assim no vaso sanitário, coloquei o BIPzinho aqui, fiquei, tocou e não acordei. era o colega me chamando. Avisando, né? É, aí ele, pá, 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 na porta aí eu acordei. Aí ele descarga assim, tchiii. Aí saí, meu bandeiro. Não vai ser ver? Tocou o BIP, eu não escutei, tão cansado que eu estava. O BIP, sim. Mas o BIP teve a sua época, né? Teve. O BIP foi essencial, porque eu lembro, eu precisava falar com meu pai, então eu tinha que pegar, ligar por uma central, pai, traz pão, pai, me dá 20 reais. então eu tinha que mandar, na central mandava pra lá. Então, um exemplo, é uma comunicação de três. Eu, central, BIP. Um exemplo, a pessoa que recebeu, central, eu. Então, ao todo dá seis. Seis coisas. É verdade, é verdade. É verdade mesmo. Hoje você percebe que naquele tempo, pensa só, três BIPs aqui era o auge. Três BIPs no bolso aqui, a pessoa fala, nossa, ostentação, quem tem um? Nossa, três BIPs era o auge da loucura, né? Porque o cara, pra ter três BIPs... Duzentos caracteres. Era duzentos. Pensa, duzentos caracteres. Escrever a pessoa era rica. Olha que pessoa bem sucedida. Duzentos caracteres. Pessoa era de chique, era todo chique. Sim. E o BIPzão aqui, nem colocava um blazer, viu? Era só a camisa social, os BIPzão todos enfiados aqui, né? Você precisa ver, os caras são médicos, né? É doutor. Já associava, né? Mas era mesmo, os médicos usavam mesmo. É rápido, era um meio rápido. Você acha que foi bom? Por que o BIP desapareceu? É que o BIP, eu posso dizer que hoje a demora, hoje é instantâneo. Eu percebo em tudo que eu faço. É PDS. Se eu ligar a luz, demorar mais que dois segundos, eu já falo, puta, tá com um defeito esse interruptor. É, eu acho que o BIP desapareceu por conta da evolução da tecnologia, né? Exatamente. Porque justamente o que você falou, era um canal de comunicação que precisavam de três. Evoluir. Hoje em dia, o WhatsApp, cara, não dá nem, dependendo da sua conexão, não dá um segundo. A pessoa recebeu a mensagem, e você não precisa de intermediário, não precisa de nada, é direto e reto, e ainda criptografado, né? E gravado, você pode gravar, você falando. Vídeo, hoje você pode fazer uma videoconferência, putz, deixa eu ver como tá a minha avó. Oi, avó, e aí, tô vendo. Então, olha, assim, na época pegou, porque a gente precisava, na verdade, o ser humano, a espécie humana precisa descomunicar. Isso é algo nosso. Tanto que uma criança, ela já começa a blá, 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 não tem nem nada que tá falando. Tá, agora vamos falar sobre isso, né? Comunicar com quem? Com o celular? Ou com as pessoas? Não é? Porque as pessoas, hoje em dia, acho que a pandemia até piorou um pouco nesse aspecto, né? Trabalho online, aumentou muito depressão, aumentou violência doméstica, operei uma, operei uma responsável, por isso, no Rio, uma mulher maravilhosa, que ela falou, doutor, aumentou violência doméstica, aumentou pedofilia, aumentou um monte de coisa, na pandemia, dados ruins, né? Mas hoje é muito engraçado, eu tenho ação, eu bati uma foto, eu não aguentei, eu tava numa padaria, me sentou a família com três filhos, pai e mãe. Cara, eu não aguentei, eu olhei, os três, os cinco, os cinco, enquanto não veio o café e o pão, os cinco, no celular, cada um no celular, eu fotografei, eu te mostrei essa foto, gostei, Diego? Mostrou, gostei. Os cinco, cara, impressionante, eu fiquei, direitos autorais, ninguém olhou pra ninguém, só quando chegou o pão, aí tiveram uma dinâmica, mas até aí, eu fiquei impressionado de ver. É que as pessoas ficam no seu mundo, na verdade, o celular se tornou um mundo, que você fica conectado com o mundo, olha que beleza. Então hoje as pessoas falam, a pessoa não serve celular, mas através do celular, você tem um contato, é intangível com todos. Eu vou te fazer então uma perguntinha como advogado do diabo, tá fazendo por aqui. Então, Pedro, essa forma de comunicação, às vezes, pra relacionamentos por aplicativos, podem ter resultados não muito agradáveis. Ah, é que eu percebo que hoje as pessoas aprenderam atrás de algo. Então hoje, eu atrás de uma câmera, eu posso fingir uma coisa que eu não sou, que talvez aqui eu não consiga esconder. Então vamos supor, eu sou um cara agressivo, através do celular eu consigo controlar a minha agressividade, então eu não preciso demonstrar isso. Eu sou um cara ansioso, que não espera uma mensagem lá, eu consigo. Pessoalmente, eu transpasso isso, eu mostro claramente. Porque se eu sou uma pessoa ansiosa, eu vou começar a ficar assim, aqui. Então eu tô transparecendo. Então, foi uma ferramenta de relacionamento ruim. Então assim, eu vejo muitos casos que dá certo. Eu conheço pessoas, que conheceram pessoas pela internet, e virou amor da vida, e tá até hoje. mas, infelizmente, a estatística não mostra isso. E tem casos muito engraçados, né? Sim. Eu já conheci com homens e com mulheres também, que às vezes marcaram enquanto por aplicativo, ficaram escondidinho atrás de uma coluna. Sim. Observando a pessoa. Exatamente por isso, que no celular uma coisa... não tinha acontecido isso direto. Principalmente era outra, né? Você falou uma coisa é verdade. Porque a foto, você mostra o seu lado bom. É, exatamente. Você mostra o que você... É, só pelo andar à distância e a cara-se da pessoa, a energia que já veio, o cara fala, não, vou embora. Falou tudo, energia. Olha, eu vou falar que eu tenho experiências não muito boas em aplicativos de relacionamento. Soltou. Uma bomba, eu sou um exemplo. Eu sou um exemplo vivo. assim, conheci pessoas muito legais que o relacionamento amoroso não deu certo, mas eram pessoas legais que acabaram se tornando amigas, né? E tal, a gente acabou conversando e se tornando amigas e só que também tiveram, assim, casos extremamente não agradáveis, né? E faz parte de qualquer tipo... Não é porque é online. É um relacionamento, é um risco, uma pessoa que você tá conhecendo ali. A diferença que eu acho é que quando é pessoal, você pelo menos já teve um primeiro contato ali, cara a cara, pra saber pelo menos, pô, tem uma energia legal. Agora, online ali, nem isso você consegue ter, né? Tem casos que ficam um ano conversando pela internet pra depois conhecer. Eu acredito assim, ó, quando é a distância, quanto melhor, tempo é melhor. Porque aí você vai conhecer a pessoa de verdade. porque hoje com nossos instrumentos, você consegue ver, ah, tá mandando mensagem direto, então, pessoa possessiva, e etc. Então, isso é valioso. No meu tempo, parece que eu sou velho, mas era tudo, né, Diego? É o nosso tempo, né? A gente tinha que encontrar, eu não sabia, era o Kinder Ovo. Você mentia a mãozinha dada, eu ligava, é, eu ia no shopping, putz, hoje, é, pra encontrar alguém, eu tinha que ir no shopping, olha só. É, nossa, eu lembrei de uma coisa, eu cabo lá na aula de sexta-feira, pra ir pro shopping, pra dar um rolezinho, conhecer pessoas, tudo duro, sem um tostão no bolso. Você tem um amigo meu, não falou o nome, não vou falar o nome, não sei se... Vai treinar, né? Mas o cara é um deus grego, fortale, tava bacana, lá pra igreja, e eu percebi que ele tava com uma gata, ele foi, ela pela areia, ele pela água, nada de mão dada, foi, aí quando voltaram, ela conseguiu olhar, sem querer fazer fofoca, conseguiu olhar, não é nosso perfume, não é nosso perfume. É uma atualização de aplicativo. É óbvio. Aí eu olhei de mão dada, aí ele chegou... Quem guarda é pendrive. Você tá do meu lado, Quem guarda é pendrive. Já sabia, você tá do meu lado, fala, fala aí, doutor. Fala, dá a ficha logo aí, o que você achou? Olha aí, legal, que... Uma gata menina, Agora tem um detalhe, né? Você não meteu aquela mãozinha aqui, assumindo a relação. Frá, doutor. Hoje é a relação... Pegou na mão da compromissa, a mulher já pensa que encontrou o deus grego, viu? Ah, romântico. Quando é bom, romântico, acabou. Verdade, o romance hoje tá escasso. O amor romântico, né? Hoje o romance tá... Você sabe por onde começar o amor, né? Hoje o amor... O amor tá pela coisa, né? Não tá mais pela pessoa. Eu só sei de um lugar onde eu me relaciono bem. Tô bem com a mulher e tal, mas tem um lugar que eu sei como comandar a mulher, que é na dança. Eu sou um viciado em dança. É mesmo? É, eu danço sete ritmos, eu danço sete ritmos. Sete ritmos? Eu tocava aqui na Estudante Cubana e é músico também. É músico. E aí, eu tava uma vez numa casa cubana que eu me separei, sofri muito de uma relação e eu morei numa casa chamada Carioca Club, uma casa de samba. E eu fiquei lá dois anos, gafieto, aprendi a tocar e tal. E uma vez eu fui aprender a dançar salsa, dança cubana. ilustrando esse comando da mulher que eu te falei, que o comando eu sei na dança. No resto eu não aprendi ainda. Então, no terceiro casamento eu ainda tô confuso do comando. Mas aí eu cheguei lá, eu cheguei lá. Olha, misericórdia, hein? Coragem. Vamos voltar pro assunto da tecnologia. Coragem, hein, amigos? Vamos voltar nos iPhones aqui. Mas aí tinha um cara assim, um cara baixinho, um cara entroncadinho, assim, tipo você. E careca, igual você. trocadinho assim. E toda mulherada fazia fila pra dançar com ele. Casa de salsa. Fora Conexão Caribe. Depois eu sou um amigo dele. Aí eu peguei e fui lá com ele. Falei, fulano, desculpa, eu tô querendo aprender a dançar esse rício, a salsa portorriquena e tal. Depois eu vi que você tem uma facilidade, as mulheres quase fazem fila pra dançar com você. Eu falei, qual o comando? Ele falou, não tem comando, doutor. Ele tinha um quadro assim, lindo, né? Ele falou, doutor, a dança é que nem esse quadro, onde o homem é a moldura e a mulher é a tela. Nossa, isso, até hoje, eu vou dançar, é isso mesmo. O homem nunca pode aparecer. É que às vezes você, você não dança tanto, mas a mulher ama porque você fizeram dançar um pouco. Entendeu? É conexão, né? É, ela faz aquele giro, ela gosta, ela fica, entendeu? E é muito comum estar na casa de dança, o marido, eu vim pedir pra eu dançar com a mulher dele. Isso acontece com muita frequência. Nossa, que legal. Uma vez eu fui, ele foi no banheiro, ele foi dançar, porque a minha mulher dança. Era uma senhora, ele falou, eu falei, que tipo de dança ela gosta? A mulher era cubana. Eu fui no DJ, escondido, ele veio tocar a mulher no cubano, aí fui lá com ela. Eu cheguei lá, ela falou, só vou dançar se você for honesto comigo. Aí eu falei, é, meu marido foi lá pedir. Eu falei, foi. Eu achei legal ir lá pedir. Ela dançava bem. Você viu, é um homem que é seguro de si, né? É igual o mando, né? A dança, a mulher adora o comando. Conexão, verdade. Conexão, não deixa de ser, nós estamos falando, conexão. Conexão. Em 2007, surgiu então o iPhone. Puxa, o grande Apple. Um outro marco na telefone celular que começou, não desmerecendo o Samsung, né, não comentar a história. Começou a despontar a diferença entre o sistema operacional da Apple e o Android, que persiste até hoje. Sim. Os telefones e celulares atuais vão muito além das suas funções de fazer a simples chamada. Enviu mensagem de texto, navegam na internet, reproduzem músicas no MP3, né? Só segura essa aqui que o Diego botou a história desse cara aqui. Olha esse cara aqui. Ele tá na mão. Bota a história desse cara aqui. Diga a história com esse cara aqui. O famoso seis músicas. É, então. O famoso seis músicas que era... Cara, esse celular que eu tô na mão é um LG antigo. Ele é um... LG MP3 Player. Cara, é de flip. É muito antigo. Se vocês quiserem ver, entra lá no YouTube pra vocês verem. Né? Eu tô mostrando ele aqui agora. E, assim, é... Logo que lançou o iPod, né? Quando teve essa mudança da tecnologia da música, que antigamente a gente andava com o Alckman na cintura. Disque Man, lembra? Depois virou o Disque Man quando veio o CD. CD. E aí a Apple veio e transformou isso em arquivo digital com o MP3 que veio o iPod. Exato. Só que, assim, o iPod era um aparelho um pouco mais caro, um conceito todo, né? E aí lançaram esse celular. Cara, eu lembro que quando... Eu sou músico desde moleque eu comecei a tocar e eu fiquei louco quando eu vi esse celular aqui que eu poderia carregar... O iPod aí. Peraí, tá o iPod. Deixa eu mostrar. O iPod, o iPod. Tá aí o iPod. Chique, né? Era o Chiquere perto do... Era um outro status ter um iPod. E a bateria, né? A bateria. É, exatamente. E aí eu vi esse celular, cara, eu fiquei doido nesse celular. Eu falei, cara, eu posso ouvir minhas músicas sem ficar com o Disque Man na mochila com a música pulando. porque você tava ali no trem, o trem chacoalhava e o Disque Man chacoalhava junto e a música pulava, né? Essa geração mais nova, a galera mais nova não vai entender o que a gente tá falando. Porque o CD, como a forma ele vibra, o leitor não lê direito e pula a música, né? E a pilha. E a pilha. Não era nem a bateria. E aí, cara, eu lembro que eu fiquei louco e eu comprei, ele já tinha câmera também, uma câmera VGA. Não era nem megapixel, era VGA. E aí eu colocava, eu lembro, eu colocava músicas que duravam pouco tempo, tipo, músicas de dois minutos e meio, porque ele cabia umas seis, sete músicas. Só que você colocava música menor, ele cabia umas oito, nove. Cara, e eu colocava as músicas nele, eu ia todo feliz no trem, ouvindo minhas músicas, eu passava a semana ouvindo aquelas oito músicas. e aí toda semana eu trocava as músicas. Tem que pedir o amor das assassinas. Exatamente. Cara, isso aqui foi uma, pra mim, foi uma coisa, tanto que eu guardo esse celular com muito carinho até hoje. Uma coisa interessante que você disse, assim, ó, que a câmera, um dos primeiros telefones que você conseguia tirar e mandar. Sim, e esse ainda foi. Já mandava? Já mandava? E esse celular aí também tem um outro porém que ele tem o visor na frente do flip, com o flip fechado ele tem um visor também. Exatamente. Antigamente o visor era só dentro, você tinha que abrir pra enxergar. Esse aí, quando chegava SMS, ou você recebia a ligação, você conseguia ver sem abrir o celular. Esse aqui foi um dos primeiros Apple Watch, que aí você colocava aqui, ó. É. E ele é pequenininho, né? Viu? Entenderam? É. É. É engraçado, porque os celulares, eles eram os tijolões, e aí eles foram diminuindo, né? Sim. Eu lembro que eu tive um celular, cara, sem brincadeira, o celular era desse tamaninho, era, sei lá, do tamanho de um, não sei nem, era menor que um mouse, bem menor, era pequeno. Eu colocava no bolso, eu nem sentia que eu tava com o celular. E aí agora eles tão crescendo, que o doutor falou. Tão regredinho, né? Eu costumo brincar, que antigamente os celulares eram tijolos, agora eles são telhas, né? Boa referência. Então gravam memorandos, escrevem, o setor jurídico, foi muito importante. Exatamente, sim. Eu falei agora na pandemia, escrevem diferentes tipos de, né? Fotos, vídeos, para as redes sociais, cirurgia, cirurgia robótica, né? Você pode estar fazendo cirurgia lá do outro lado, que é uma opinião médica, durante, para a cirurgia, durante, já dá uma opinião, dá um fio, que é muito importante. Sim. Congressos médicos, todos os tipos de congressos, campanhas de saúde, mais recentemente, para diferentes tipos de operações financeiras, para o bem e para o mal, que você comentasse, né? Esse PIX e tal, financeiramente, e até para conter o desmatamento, né? O desmatamento aumentou no último censo, 22%. Nossa Amazônia está aplicada. O que equivale a três estados de São Paulo, o desmatamento. E o 5G vai ajudar muito, né? Ah, isso. Na velocidade da informação, para onde está rolando o desmatamento. No mínimo, dez vezes mais, comparado ao 4G. Né? Então, várias funções, né? A pandemia foi muito importante, né? A pandemia, no meu ponto de vista, a pandemia foi triste, pelas vidas que a gente perdeu, enfim, algumas pessoas faliram, mas a parte tecnológica foi gloriosa, eu poderia dizer assim, porque hoje você consegue falar e fazer, eu tenho amigos e clientes que se tornaram meus amigos que são médicos, como você, doutor. Então, ele fala que ele não precisa mais estar lá para fazer uma cirurgia. Porque, óbvio, ele está no grupo de risco. E não tinha vacina. Agora, pensa, uma pessoa que opera câncer de mama. Então, ele vai largar com talvez um residente, só que ele é o grupo de risco, ele também não pode estar lá. E a mão de obra, ela está diminuindo muito a qualificação dela. Então, através da tecnologia, conseguia fazer uma videochamada e o doutor operava na casa dele. O residente era só as mãos. Entendi. É o que o 5G vai virar, na verdade. Hoje, o 4G é das coisas... é coisas. O 5G... Não vamos falar, não. Segura isso aí. Segura. Segura isso aí. Aproveitando o gancho, né, falando da pandemia, na minha área também, cara, o desenvolvimento tecnológico da minha área foi gigantesco, assim, também, na parte de vídeos, de lives, que a gente está fazendo aqui agora, né, as lives que ganharam uma estrutura muito maior. A gente está aqui com 4 câmeras, cara, isso era praticamente impensável de se fazer com um baixo custo, né, não que seja quase de graça ou um custo mais... Tem um custo, claro, mas é um custo muito menor do que você pensar o que uma televisão tinha que investir para fazer um programa há 7, 8 anos atrás... Um software, sim. Sistema operacional. Para fazer um programa com algumas câmeras. E eu passei também uma situação... Eu tinha um trabalho agendado durante a pandemia que ia ser a captação de um baterista tocando, um cara extremamente renomado, né, o Albino Infantose. E eu ia fazer a parte de captação de vídeo e um parceiro meu amigo meu ia fazer a captação de áudio. Nesse meio tempo, ele pegou Covid. Nossa! Falei, cara, e aí? E aí? Lascou. O que nós vamos fazer? Porque... O especialista... Não, o especialista em áudio era ele. Eu entendo de áudio, faço e tal, só que o especialista pra uma captação de bateria era ele. Falei, cara, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma chamada de vídeo, eu puxo uma saída da mesa de som, plugo no meu celular, você ouve o que que tá saindo e por chamada de vídeo a gente regulou o som, fez tudo, entendeu? E o trabalho rolou e ficou ótimo, a gente conseguiu, né, a qualidade que precisava. Agora imagina isso se não tivesse essa evolução da tecnologia que teve, né? Seria impossível. Eu acredito que no azar a gente teve sorte, porque se você olhar as pandemias passadas, férias amarelas e etc, sabe, essa pandemia a gente conseguiu se proteger e evoluir. Então hoje, um exemplo, eu consigo falar com um cliente em qualquer lugar, numa praia, num sítio, nas férias, viajando, hoje eu consigo fazer qualquer coisa, como você me deu um exemplo, esse exemplo é maravilhoso. E áudio, o que é escutando? Exatamente. É, exatamente. E assim, a galera não dá muita importância, acha que ligar o celular ali, captar com aquele áudio e tal, tá tudo certo, mas falando profissionalmente, o áudio dos celulares tem uma qualidade muito baixa ainda, né, falando de qualidade, de profundidade, de captação e tal. Então foi justamente essa sacada, eu peguei uma saída do, é porque também a gente tem equipamento, tem essas coisas, tem essa facilidade, mas eu peguei uma saída da mesa de som, conectei no celular e aí ele tava ouvindo o que tava vindo da mesa de som, eu não tava assim, com o monitor ali, tocando e entrando pelo microfone do celular, entendeu? Então assim, tem que minimamente ter um conhecimento técnico pra fazer isso, né? Sim, sim. Tem uma questão, tem uma questão que é uma, se eu não é Bill Gates, Bill Gates, sim. Tem uma questão que é a coisa do São Paulo e Palmeiras e Corinthians, tem a coisa do iOS e do Android. Android, sim. Então esse podcast é formado por pessoas competentes que usam a telefonia móvel para diferentes fins e com sistemas diferentes de iOS e Android. Essa discussão vai longe entre esses dois monstros da comunicação. vocês têm alguma preferência? Você usa que sistema? Na verdade, eu uso os dois, assim, o que eu posso dizer? Android, sistema aberto, você baixa o que você quer, você faz o que você quer, do jeito que você quer. O iOS, ele te dá segurança. Então hoje, você é usuário, você não vai baixar qualquer coisa no seu iPhone. Então ele vai pedir permissão, ele vai ver se é seguro, se é não. Não é qualquer um que tem aplicativo no iPhone. você pode perceber que as pessoas sentem dificuldade, mas espera, esse aplicativo do Android não tem aqui. Por que será? Porque a Apple, ela é muito criteriosa, o iOS é muito criterioso, não quero qualquer coisa vinculada ao aparelho. Será que isso vai ser seguro para o meu usuário? Afinal? Então se eu tiver um Android, eu não estou tão seguro quanto se tivesse um iPhone? Sinceramente não, porque eu te dou um exemplo, vamos supor, eu quero comprar um tênis e eu entrei no meu Instagram, do nada apareceu esse tênis lá? Por que apareceu no meu Instagram aquele tênis lá? Ou no meu Facebook, ou no meu Google? Por que na minha internet explora? O que está acontecendo? No meu browser, está mostrando tênis, 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 por quê? Isso ninguém se pergunta, porque o Android dá facilmente acesso ao seu IP para qualquer um que anuncia. Então do nada você fala, pô, eu entrei nessa aqui para pesquisar, para dar uma olhada, para ter noção de preço. Por que está aparecendo aqui? Aí depois você vai pesquisar a TV, aparece a TV, você vai pesquisar a videogame, aparece videogame. Então o Android ele não te dá essa segurança, sabe? Segurança de dados, eu estou seguro. Qualquer um facilmente pode invadir o Android. Existem estudos mostrando da estatística de operabilidades ilegais com vazamento de IP? Assim, na verdade é uma informação que não pode ser divulgada, na verdade, porque entra no LGPD, vamos supor que eu sou um delegado e falo, pessoal, o sistema operacional Android não é seguro, eu tenho mais de 20 mil casos ao mês. Você vai ter Android? Você vai ter Android? Vai ter Android? Com certeza não. Ponto. Então assim, infelizmente a gente fica ao mesmo tempo refém de algumas coisas. Porque hoje a gente vive num mercado tecnológico que a verdade 100% não é bom. eu tenho que dar uma mascarada. E até porque a Apple nunca atacou o sistema operacional Android. É como advogado do diabo, nessa discussão eu estou como curioso aqui. Então, isso cria uma situação difícil na hora da escolha. Sim. É que entra preço. O Steve Jobs falou numa palestra para vendedores, eu tenho que pegar, o meu consumidor tem que pegar o iPhone e sentir prazer. Vou falar sobre o que ele falou, sentir prazer de os vendedores. Então, se eu pegar um Android, eu posso falar isso? Com esse risco que você está falando? Assim, uma coisa que... Assumindo o risco? Então eu estou assumindo um risco. Essa frase que você disse é gloriosa, doutor, porque ele falou assim, o meu produto ele é tão bom que você tem orgulho. Onde você daria esse adjetivo? Eu tenho orgulho do meu filho. Então, pensa o seguinte, o Steve Jobs olhou para esse produto e falou o seguinte, eu tenho orgulho de ter esse produto. E você, que é usuário da Apple, eu te garanto que quando você tira o seu iPhone do bolso, você sente orgulho, sente prazer, como você disse. E isso não existe. É a mesma coisa, mulheres, vamos lá. ou públicos gays, vocês pegam uma bolsa de grife, um sapato de grife, uma roupa de grife, quando você coloca no corpo, nós homens a gente tem vaidade, mas não como vocês, nós héteros, mas você não sente prazer se falar, olha essa roupa, olha como ela ficou, olha ela deu caimento, olha o meu braço, que tu é forte. Quando você tira um iPhone, eu vou dar um exemplo meu que aconteceu comigo no casamento da minha irmã. a minha mulher, ela não tava tirando fotos, eu falei, o que tá acontecendo? Não tá tirando, mulher não tira foto, tá um goleado. E ela falou, Pedro, eu vou ter que mudar pra Apple. Eu falei assim, então, mas no casamento, você tá maluca? O que tá acontecendo? Ó, ó, olha essa história. Eu falei, você tá maluca? Tá no casamento da minha irmã, tô aqui, ó, descendo até o chão, tô meio um goró de fantaúva, e você falando de Apple aqui, você tá maluca? Aí ela falou, Pedro, eu tô com vergonha de tirar o meu telefone da bolsa. Olha, essa frase me impactou tanto que eu falei assim, olha só, e todo mundo que tinha, tava lá tirando foto, e etc, eu falei, olha só que esse gênio, porque, meu ponto de vista, é um gênio. Porque uma pessoa que faz a pessoa sentir vergonha de não sacar o seu celular, porque todo mundo tá usando isso, é que nem você vai no colégio e todo mundo tá de tênis novo e você não tá. Essa sensação. é maravilhoso. É a influência da marca, né? Ou você tem, ou você não tem. Só pegando o teu gancho, né, você falou dos gays, eu, quando fui no Jô Soares, falei pro Jô que eu, enquanto você era gay, eu falei, eu sou gay em dois aspectos, o primeiro é que os gays se cuidam. Muito. são muito mais vaidosos que os heterossexuais. Ah, isso é indubitavelmente. Isso é uma verdade. Isso não é nem contestável, não entra nem numa pauta. Impressionante. Eu trabalho com gay há 20 anos. Eu tenho clínicas LGBT há 20 anos. Não tô falando assim, aleatoriamente. eu tenho clínicas mesmo há 20 anos. O segundo motivo que eu falei é que no desejo a minha mulher tava sentada na cadeira. então, vocês podem ver esse vídeo. Tá lá na entrevista de 30 minutos com o Jô Soares, 25 a 30 minutos com o Jô. Ele falou, é verdade, eu acendo embaixo, os gays se cuidam muito mais que os heterossexuais. São muito mais vaidosos que os heterossexuais. É verdade? É verdade. Mas você não respondeu o que eu perguntei. É Android, Diego? Puxa, você tem que disfarçar. Ô, Diego, é o iOS. Eu tenho uma opinião muito bem definida. Minha, tá? É minha opinião, que fique bem claro, tá? Não tô dizendo o que é melhor ou pior. Eu tive iPhone por muitos anos. Eu mudei de iPhone agora, saí do iPhone porque eu não tenho condição financeira de manter. Não tenho. E não preciso esconder isso, não preciso ficar inventando desculpa. Porque o preço de um iPhone pra você comprar, pra você se manter atualizado, hoje tá pesado, tá puxado. Então, eu mudei pra Android. Tenho me atendido muito bem, né? E o Android dentro das limitações, mas a estabilidade do iOS é muito maior. O meu Android, ele não trava. Como é um telefone que lançou agora e tal, inclusive ele já é até preparado pro 5G, ele não trava, ele roda legal, ele tem um armazenamento bom, tá? Tudo tranquilo. Só que, às vezes, tem alguns aplicativos, e isso é uma coisa que você falou, que a Apple, ela não deixa qualquer um colocar lá aplicativo pra baixar. Porque, dependendo da estabilidade do aplicativo, ela atrapalha o desempenho do seu celular. O iPhone. Entendeu? Então, por isso que a Apple é muito criteriosa com os aplicativos que ela libera pra entrarem na Apple Store, né? Sim. Então, assim, tem aplicativos que você percebe que dá uma engasgada. Não é que o telefone trava, o aplicativo engasga porque ele não tem um desenvolvimento tão bom. Trava sozinho, não funciona. É o aplicativo que trava. Mas eu não tenho mais Apple, eu mudei de Apple pra outra marca porque eu não tenho, não tinha condição de comprar um iPhone. Essa pergunta cai bem pro Pedro agora. Com uma luva. Uma luva? Então, nós estamos com o cara aqui, né? É, não, é o cara, tem que sugar tudo dele. Só um bem divirto só. Que é o seguinte. Atualização. Olha o que o Diego falou. Eu não tive mais uma condição financeira. Eu acho que a história da Apple é o seguinte. Todos os acessórios de um Apple, de um aplicativo, Ih, você tá cutucando a ferida deles, né? É. Um acessório. Realmente existe condição financeira. Sim. Uma capa nova é acima de R$100, é R$130, na verdade é mais, doutor. É quase um salário mínimo. Pois é. Olha, dependendo da cara. Eu tô falando sério. E aí você pega um celular. Desculpa, eu só pego esse celular. Esse aqui, gente. O celular que ele tá pegando é o iPhone 13, tá? 13 Pro Max. Acabou de chegar, né, doutor? Ah, é brinquedo novo dele. Mas ó, vocês estão vendo uma coisa, Pedro? Lindo, por sinal, hein, gente? Lindo, verdade. Eu sou fã. É lindo, maravilhoso. Olha só, Pedro. Olha só, Pedro. A capa não é a mesma. Não. A película protetora das câmeras possantes que vieram maiores... Maiores. Tem que ter. Que não é a película do display. Exato. Então, eu tive que comprar película do display, tive que comprar película... Três películas. Ó que beleza. É, 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 é... Essa é a que sim. Então, né? Mais de 400 reais. É um... E pagou barato, hein? Mais de 400 reais. Pagou barato, sendo muito sincero. Porque a Apple, na verdade, é que assim, ó... Eu vou ser honesto pra vocês. Então, vou fazer a pergunta como advogado do diabo. Sim, ó... Eu vou... Eu entendi. Eu vou estar sentindo. É pra quem tem dinheiro. Assim, ó... De verdade, Apple, amigão, olha aqui nos meus olhos. Foca em mim. É. Porque assim, ó... Hoje, você entra numa loja... Tá, não vou chutar o Pro Max, que é 10 mil, o de um Terra é 15 mil. Que é um salto. É uma eco-esporte. Vamos falar do 13 normal, que você encontra 7 ou 8, vai, numa promoção. É... Se você entrar numa loja e ver uma capa do 13 original, é 300. Aí, não vem com o plug de carregar. O plug de carregar é 200 reais. O cabo, se você danificar que o cabo... O hardware do cabo não é aquela, né... Beleza? Não falando mal, porque não é... É, exatamente. Ele danifica. Uma coisa que eu sempre tive muito ódio da Apple... Não precisa nem falar. É o cabo, porque... Os usuários, né? Cara... É horrível. É mais 200. É horrível. É horrível. E você... Se você não comprar o original, que se estragar, o rendimento de carregamento não é o mesmo. Não é. Irrita, né? Irrita, né? Ó, Diegão, amperagem. Exatamente. Amperagem. A Apple... O Steve Jobs... Porque, assim, ó... Essa é a minha crítica construtiva ao meu país. Porque nos Estados Unidos, um iPhone é mil dólares. Mas Pedro, é mil dólares. Mas se você avaliar pra nossa moeda, é cinco mil. É, não converte... Não, mas assim... Não converte. Eles ganham em dólar. Nós ganhamos em real. Eles pagam mil dinheiros. Mil em dinheiro. E nós pagamos quinze mil dinheiros. Dinheiros. Exatamente. Então, assim... A nossa inflação, o nosso imposto, hoje, qualquer um poderia ter um Apple nos Estados Unidos. Todos têm, na verdade, pra ser honestamente. Então, se você fizer um plano, então, com a operadora, sai de graça. Então, você tem iPhone... Uma coisa que... Ah, gente, isso é uma crítica construtiva que eu achei glorioso. Eu tava vindo trabalhar, olhei assim... Como que era o slogan? Meu iPhone, minha vida. Olha o nível que nós chegamos. Em vez de você comprar um apartamento, você compra um iPhone todo ano, parcelado em vinte e poucos meses. Não, e tem agora aqueles planos, né? Assim, não, não... É criticando de um certo modo, porque essa questão do meu iPhone, minha vida. Cara, você faz um consórcio pro resto da sua vida. Você vai pagar ali... Você vai pagar pro resto da sua vida, você vai pagar, sei lá, que você tem um salário bom, que você consiga manter ali essa prestação de duzentos, trezentos reais por mês, você vai estar sempre com o iPhone top. Mas, cara, o resto da sua vida, você vai pagar uma prestação de trezentos reais. Com desconto na fonte. Você vendeu a sua alma. Já faz o corte aí. Com desconto na fonte, né? Com desconto na fonte. Eu sou do tempo que eu via consórcio consignado, do Panamericano e etc. Eu vou forçar mais um pouquinho o Pedro, tá? Mais um pouquinho o Pedro. Ele quer me fazer... É, considerando que a tua mulher, né? Só vi os casos da tua mulher. Hoje em dia, a tua mulher usa Android ou usa iOS? E você? Usa Android ou usa o iOS? Ó, eu vou ser sincero, assim, eu tô no co-diegão, assim, porque você manter um iPhone, hoje, assim, com tudo caro, alimento caro, com tudo caro... Puxo de vida, né? Hoje tá difícil manter um Apple, assim, atualizado todo ano e manter capinha, e manter película. E eu tenho três cachorros, um cachorro meu detonou um cabo no meu USB. Eu tenho Android hoje. Então, foi 60 reais o cabinho lá. Se fosse do iPhone, eu estaria chorando. Mas, eu tenho um iPad, então, eu uso mais o iPad pela segurança, então, as minhas transações, como, doutor, você comentou, de Pix, etc., eu uso tudo pelo iPad, então, fica em casa, fica no lugar alto, eu tenho três cachorros, e eles são uns vagabundinhos, comem, estragam. Então, eu tenho condições de ter, comprar. É que nem eu brinco, uma Ferrari, uma Porsche é fácil, agora, mantenho um carro desse. É difícil. Então, assim, manter eu não tenho. Então, é melhor deixar no Android, por enquanto. E fazer seguro é aquela dificuldade. Ah, então, as pessoas veem assim, só 7 mil. Não, amigão, não é só 7 mil. É os acessórios, se você for comprar o original, você vai colocar no mínimo, é que, doutor, você pagou muito barato, mas... Então, eu estou a engraçado em relação aos celulares, porque eu sou um cara que quando eu foco, eu foco. O Diego está aqui, me acompanha, eu vou, olha, eu faço cenário, eu faço, desculpa, eu faço conteúdo, depois faço figurina, depois estudo o cenário com o Diego. Eu vou enxergando, na medida do possível, eu já fiz coisas que a mulher fala, não, não, eu vou fazer. Aquela coisa, eu sou viciado em fazer vídeos, todo mundo sabe, um cara que faz 40 vídeos por semana, ele... Eu vou te falar, eu estou com o Felipe Neto aqui na minha frente. Eu não acredito, de verdade. Mas eu durmo duas horas por dia. Estou impressionado. Vixe. Estudando até 4, 4, 6, todo dia. É uma máquina. É uma máquina. Não, tem dia que eu estou... Sabe quando você dá aquela acordada para fazer um xixi de madrugada? Está lá pitando, Dr. Paulo, Dr. Paulo, Dr. Paulo, Dr. Paulo, 3 horas da manhã, ele fica. É verdade. E aí eu mando mensagem, umas 8 e meia, respondendo, que ele me mandou de madrugada, dá 9 e meia, ele já está respondendo, já está conversando de volta. E sou casado com o shopping, porque o shopping casou muito com os vídeos. Eu sou casado com o shopping. Mas essa história da poder ter ou não poder ter é que o Brasil, o câmbio paralelo, tudo foi dificultando. Ah, sim. A inflação. A nossa inflação é muito boa. Dois dígitos. Então, tudo foi dificultando você ter um sonho. Não acompanhou. E é engraçado quando eu mudo o iPhone, eu vou analisando as pessoas que estão em volta de mim. Então, vai ser lançamento lá dia 15 de novembro. Sim. Aí desde o dia 30 de outubro eu começo a sondar as pessoas. A movimentação. Não, não, porque eu me dou energia. Então, eu falo para o Diego, e aí? A criança está chegando aí, o novo iPhone, já viram-se aonde? Ele fala assim, vai pegar quando? Não, não pegar nada. Você acha que eu sou louco de trocar o meu iPhone nesse aí? Já tenho 12 mil. 13 mil. Está louco. 13 mil. Está louco. Aí a minha mulher fala, não, está louco. Você está ficando louco. Nem o meu quero trocar também. Tá. Aí eu vou te contar uma história. Conta aí, Doutra. Aí eu estou ali negociando com a empresa. Já falei para o Diego. E aí? Quando? Já pousou aí a fera? Não pousou nada. Você está louco? E fazendo conta ali, dando o meu, fazendo o rolo de entrada. E a mulher ali, malhando e tal, falei para ela, e aí? Vai trocar? Não, você está louco. Preço mais cima. Vamos trocar. Se eu der de presente, eu te amo. Injeção da testa de graça. Não, mas é engraçado que do 13, que o doutor pegou, sei lá, acho que desde que anunciou, a Apple anunciou o lançamento do 13, ele começa. Diego, e aí? Você viu as melhorias da câmera? O que tem de novo? A câmera pessoal? Aí, ele me obriga, ele me obriga a pesquisar, ele me obriga a pesquisar, as melhorias de câmera, melhoria de não sei o que, melhoria disso, e aí a gente vai conversando, vai trocando ideia. Se não tivesse nada, eu ia comprar da mesma maneira. Não, ele ia comprar. Eu vou ganhar a força. As pessoas estão comigo, eu vou fazendo força, ganhando força. Opa, está consolidando, está construindo. Eu mando a foto, dei a foto para ele, chegou, ele falou, eu sabia. Isso eu sabia. Aproveitando esse gancho aí, que a gente falou da câmera, e aí, cara, iPhone 13, modo cinematográfico, fotografia que você regula, profundidade de campo, é real, não é real, o que acontece? Ah, é maravilhoso, porque hoje, uma pessoa que não é do ramo, consegue fazer. Hoje, assim, assim, vamos lá. Fala para a gente, um claro, vou te contar, eu fui muito seduzido, no Enfim, de novo, pelos filmes que eu vi, imagens de cinema. Você é uma máquina de gravar, pô, você está de brincadeira, assim, olha. Olha aqueles vídeos, o ator, o foco, o ator, o foco, não sei o que, tirou fundo. Falei, nossa senhora, Diego, quem que é isso? Eu já me imaginei no cinema, eu no cinema, aqui no meu estúdio. O novo Rodrigo Santoro, aí na Warner Bros. Escuro, claro. Vocês me chamaram várias vezes na rua, me chamam de fagode, me chamam de ziraldo, me chamam de falabela. Putz, ziraldo é. Isso é comum na minha vida, é. Aí tá, não sei o que, eu já me imaginei. Aí o Diego falou, doutor, é bom, mas não tem muito assim, do cenário, talvez você tenha que montar. Uma coisa que eu falei para o doutor, que acho que ele se desiludiu, é o seguinte, eu testei hoje, que eu peguei, eu vim aqui, testei hoje, cara, ele faz esse desfoque de fundo, ele faz essa transição de foco de fundo para frente, muito suave e muito rápido, realmente, de uma maneira cinematográfica, mais de 200 quadros por segundo, de imagem, mas é o seguinte, existe uma linguagem cinematográfica, existe uma técnica cinematográfica, vocês vão atacar a Apple, que eu vou ter que falar a verdade, existe, então assim, os vídeos são maravilhosos, eles realmente foram feitos com o iPhone, com esse mundo cinematográfico, isso é claro, que o Bapê do Tunes, mas, mas, tem técnicas de gravação cinematográfica, e aí, quem é leigo? Deixa eu falar uma coisa, piorando um pouquinho, mais a pergunta, vamos pegar o cara, vamos deixar ele responder, vamos deixar ele responder, um telefone, vai chegar um dia, que vai ser uma câmera? É, não. Ah, então, puxa vida, mas responde a parte do cinematográfico, para a gente ir. assim, é falando leigamente, vamos lá, leigamente, então, ficou muito bom, mas, percebam, é iluminação, o que faz, é a mesma coisa, você construiu uma casa bonita, você fez um jardim bonito, mas, quando você acende a luz, aí que vem o efeito, se vocês olharem o vídeo da Apple, eles usam iluminação de fundo, iluminação traseira, iluminação quente, iluminação fria, luz colorida, o desfoque ao mesmo tempo, então, assim, você consegue, sim, não igual um cinema, você não vai ser um diretor do Netflix, você não vai virar um streaming, enfim, mas, você consegue, sim, assim, através de uma iluminação, uma coisa que eu gosto muito, pega a criança aqui, mostra pra gente, pega, uma coisa que, que eu gosto muito, mostra pra galera, assim, vamos supor, apagou aqui a luz, através desse sensor, ele joga, é como se fosse um sensor morcego, ele joga, capta todos os movimentos, captam todos os objetos, e chega no melhor ângulo possível, noturno, então, é, é, é maravilhoso, só que assim, se você comparar, que nem o Diego falou, ah, através da pandemia, a gente conseguiu ser tudo mais acessível, 10 mil, você conseguir fazer algo profissional, se você avaliar, em perfil simanotográfico, é de graça, é, não, isso é assim, é de graça, eu converso, é uma coisa que eu converso muito com o doutor, porque, uma câmera cinematográfica, só, só a câmera, tá, só a câmera, é 50 mil, 100 mil reais, entendeu? Pega uma GoPro, pega uma GoPro simples, uma GoPro que filme em movimento, que, tem estabilização de imagem, que, isso também faz, viu pessoal, estabiliza a imagem, é, o iPhone tem, o sensor, tem, ele extrai tudo da imagem, ele tem um, ele tem um estabilizador de sensor, é, brincadeira, isso atua tanto na foto, quanto no vídeo, ele atua nas duas, porque, é uma coisa que as pessoas não entendem, nós somos humanos, a nossa mão treme, é normal, é óbvio, não é só quem tem Parkinson, que treme a mão, a gente treme, mas é porque, a gente, é, é móvel, né, é móvel, e aí, na foto, ele também ajuda, pra você captar fotos, em ambiente mais escuro, porque, ele vai demorar, pro sensor abrir, e fechar, pra captar aquela imagem, como o sensor, tem esse estabilizador, então, esse tremido natural da sua mão, ele vai tirar, falou, e vai dar mais nitidez na sua imagem, por exemplo, médicos, gostam muito de fotografar, peça de cirurgia, eu vejo detalhes ali, pra fins até educacionais, até que distância, eu posso fazer, da peça, aproximação, o zoom dele, sem se torcer a imagem, todas, a câmera, até dois, falam que é até dois centímetros, sim, dois centímetros, é uma unha, então, é todas, eles evoluíram, assim, muitos pensam o seguinte, ah, se você comparar, o 13 normal, com 12, mudaram as câmeras, mudou o layout, não, porque a câmera ficou maior, o sensor ficou melhor, tudo ficou melhor nele, então, eles evoluíram, mudam isso, porque, pela pandemia, hoje todo mundo é streaming, hoje todo mundo posta no Instagram, hoje todo mundo quer a melhor imagem, então, assim, tranquilamente, dois centímetros, e a câmera dele vai três vezes pra frente, três vezes pra trás, é maravilhosa. É, uma coisa que eu acho, uma evolução gigantesca, não só no iPhone, mas em todos os smartphones, é esse jogo de mais de uma lente, na câmera, porque, assim, antigamente a gente tinha uma lente na câmera, tal, aquela, né, o... frontal, analógico, o iPhone, se você pegar o iPhone 6, que tem aí, acho que é 6S, é o do lado, é, tá... Não, esse aqui... É, enfim, todos esses, ó, se você olhar, mostra aí pra gente, quem tiver no... Ele tá com o iPhone 5C, com o 6S na mão ali, ele tem só uma lente, então, ela... Só uma lente. É uma lente, ela é limitada, porque um fotógrafo, quando ele vai sair pra trabalhar, ele leva mais de uma lente, porque cada lente tem uma função diferente, entendeu? Então, se ele vai fazer uma foto mais próxima, ele precisa de uma lente macro, se ele vai fazer uma foto que ele tem pouco recuo, e ele precisa fotografar uma área muito ampla, ele pega uma lente wide, né, que abre mais o ângulo, e eu acho que essa sacada dos smartphones, não só a Apple, mas a Samsung e tal, nem sei quem começou, mas, enfim, foi maravilhosa, porque você ampliou as possibilidades do seu celular de fotografia, de vídeo. E hoje a qualquer preço, se você pegar um Samsung top de linha com uma câmera boa, em média 4, 3 numa promoção, então, não se tornou algo inatangível, assim, ah, eu não consigo comprar mais, hoje você consegue ter uma resolução muito boa. Vou contar uma dificuldade que eu tenho aqui, para o Pedro não tirar essa dúvida. Sim. Que é, existem telefones que eles captam em 8K. Em 8K, sim. Mas eu encontrei, aí eu sonhei com esse 8K. Eu imagino. Desesperado. Porque tem até TV em 8K. Ela estou aí, desesperado. Eu imagino. Não, toda a gravação ele me fala, Diego, eu sonho com esse 8K, eu quero esse 8K. Que é um telefone da Samsung, eu falo a empresa aqui. Pode falar, estamos falando de iPhone, S21. E eu cheguei lá, e na loja, Ficou fascinado, não é? Nossa, eu falo, doutor, senta aí, doutor, deixa eu falar uma coisa para você. Depois você responde. Primeira decepção minha, você vai gravar em 8K. Está tudo lindo, maravilhoso. Mas a reprodução vai ser a encontrar dificuldades, doutor. O YouTube já é um. Seu canal, você jogar lá, vai para 4K e acabou. No máximo 4K. Então, aí eu fiquei decepcionado com aquilo, mas não parei de sonhar com o cara. Hoje eu enchi o saco do dinheiro. Porra, vou comprar aquela droga só para fazer um vídeo. Cara, ele acabou de pegar o iPhone 13, mas ele estava me falando do S21 hoje, de 8K. Não, assim, na verdade, a reprodução final não tem. Mas, hoje, a Globo filma em 8K. Ela filmou, para ver como está velho, eles filmaram a Copa do Mundo e o Carnaval em 8K. Olha quanto tempo já passou isso. A gente vai para a próxima Copa, ano que vem, 4 anos atrás. E as pessoas falam, mas não tem conteúdo. Tem. Conteúdo tem. Muito, por sinal. Agora, reprodução final. Primeiro, vamos avaliar, vamos falar de preço. Porque assim, um telefone que filme 8K, 6, 7 mil. Vou chutar, vai, um valor, 6, 7 mil. Uma TV que lê em 8K, até 3, 4 meses atrás, só existia 65. E uma TV 8K, no mínimo, ela custa 12, 13 mil. Então já está, ó, vai colocando na ponta aí do lápis, já está sendo 20. Na brincadeira, não é qualquer cabo HDMI que você vai ter que jogar. É um cabo HDMI que tenha 2.1, que é mais de 140 Hz, 144 Hz para ser exato. Os pinos tem que ser especiais, com não sei o que, de ouro. E mimimi, exato, banhados a ouro, isso aí, Diego, perfeito. Então assim, você está vendo que, e um cabo desse, assim, vai, no mercado livre, aí, lá da China, é 100 reais, só o cabo. Então você começa a colocar na ponta, aí vamos lá, mundo redondo, tem o cabo, tem o celular, tem o TV 8K. Não dá. Não. Por quê? Você está fazendo isso para quem? Para vocês. E vocês vão conseguir assistir 8K? Não vão. É uma coisa, assim, que eu acho bem engraçada. Aqui, né, por exemplo, tem o 8K, tem a tecnologia, tem câmeras aí que fazem, câmeras cinematográficas, mas o cinema já trabalha com 8K. Tem 16K. É, o cinema já trabalha com essas tecnologias há muito tempo. Sim. Só que, por exemplo, como você falou, a Globo filmou o Carnaval em 8K, filmou a Copa do Mundo em 8K. Eles não transmitem nem em 4K, eles transmitem Full HD. E HD aí? Eles transmitem Full HD, eles não transmitem. Eu, em casa, a gente comprou uma TV 4K para assistir a Copa aqui do Brasil, que foi a primeira, a gente comprou. Todo mundo. Aí tal, não sei o que. Não, porque a operadora lá, a NET, vai fazer a transmissão da Copa em 4K. Só que, aí a gente comprou a TV, não, beleza, comprando e tal. A negociade da internet, falaram que tem que ter. Não, aí era o decodificador, né, que a gente assina a NET, tudo. Beleza. Aí chegou lá, não, mas para você assistir em 4K, transmissão, você tem que trocar, você tem que comprar um aparelho 4K. Aí foi. Pô, nós compramos uma TV 4K, é porque eu quero assistir em 4K. E aí nós pedimos o aparelho. Até que não foi um absurdo. Foi duzentos e poucos reais, eles dividiram acho que em quatro vezes, tal, vinha dentro da fatura e tal. meu, vamos, já comprou uma TV, cara. Então, assim, mas foi só aquela Copa do Mundo que nós assistimos em 4K, entendeu? O encanto. Assim, hoje, é que nem eu falo para muitos amigos e clientes, hoje o 4K, você tem. Hoje você consegue, hoje você compra uma GoPro, você viajou para Paris, hoje você consegue jogar para a sua TV. Porque assim, sendo sincero, gente, duas coisas tem que coincidir nisso, gigas de internet e gigas de armazenamento. Quando você pensa em filmagem puxando mais que 1080 pontos, que é o Full HD, essas duas coisas, armazenamento, para você guardar tudo isso, porque um filme aí compactado em média é 50 gigas, ou 50 gigas, antigamente um pendrive era 6 gigas. Então assim, se você avaliar em armazenamento, e a TV, obviamente. Então assim, hoje, ah, uma coisa que eu gosto, falando em TV, a televisão, ela faz algo chamado de upscale. O que é upscale? Você jogou um conteúdo que não é o conteúdo real, ela transforma o máximo que ela pode. Então, se você tem condições de vestir uma tela, assim, meu ponto de vista, uma 55, a gente está avaliando de um produto caro. Porque eu penso o seguinte, se você comprar um iPhone, você pode pagar 7 mil numa TV. Se você não paga, pelo amor de Deus, escreveu na sua cara, você pode. Porque assim, 55, você pode comprar o melhor que existe. Eu, particularmente, eu gosto de duas linhas. OLED e QLED. Então assim, não é o QLED, aliás. Com 7 mil, você compra o melhor que existe. E você, na sua casa, você vai conseguir isso através do Netflix, do Amazon. YouTube, se você tiver uma internet mais de 100 gigas, roda 4K redondinho. Redondinho. Então meu sonho do 21, ele é uma realidade. Ó, assim, você pode comprar, né? Mas aí... Não, ele é uma... Não, não, é assim, doutor, é aquela coisa. O sonho, ele é plausível, ele existe. Plausível, existe. Ele existe, ele tá aí, é um produto que tá no mercado. Você pode comprar, você pode investir, cada um sabe do seu, da sua realidade, né? Exato. Se o doutor quer, ele sonha, não tem problema nenhum. Pode ter. Pros vídeos, eu sonho pros vídeos. Não, pra você assistir sozinho, com uma visita na sua casa, dá. É, então, mas você tem que entender que você vai assistir isso, você, na sua televisão. Entendeu? Exato. O seu... Meu sonho é pros vídeos. Ah, então, aí não. Entendeu? Os seus... Os seus inscritos do canal, não vão ter... Cara, tem lugar aí que a conexão de internet não carrega nem Full HD. Os Estados Unidos é uma rotina ter 8K televisão? Assim, é. Porque, é que na verdade, assim, existem modelos que é vendido lá fora e não é vendido aqui. Então, se você avaliar assim, é porque... No paralelo também, no câmbio, na moeda, fica muito difícil, né? É, então, porque só vamos avaliar uma coisa. A gente tava falando de preço de moeda. Se você avaliar hoje uma 85, que é uma televisão enorme, ela tem 1,90m de largura. Se você avaliar hoje, uma dessa custa 13 mil. É básica. 4K básico. O HD, lazinha, smartzinha, Wi-Fi, Bluetooth. Se você converter pra moeda, dar em dinheiro deles, é 3 mil. Então, qualquer um pode ter qualquer coisa. É acessível, né? É. É carro, igual a carro. É qualquer... Por exemplo, o Corolla, que é um carro de 100 mil, lá é carro de qualquer um. Pra não falar uma profissão, pra não desmerecer. É verdade. Mas é qualquer um pode ter. Então, uma coisa que me entristece, tá, no meu país, é isso. O câmbio paralelo é difícil. A nossa inflação e o nosso imposto é triste, assim. Agora tem uma coisa curiosa, cara, que é o seguinte, dentro dessa linha, quando você vai entrar nesse mundo e tal, de comprar, é... Vamos pegar a Apple, Samsung mesmo, né? Sim. São duas baladas e tal. Aí você vai, você compra o celular, aí precisa de um iPad, você falar pra escrever, aí você vai, aí você precisa do Mac, no meu caso, o consultório, eu viro pro cara, o Mac tem que ser bem fininho, espetacular, o Samsung comprei, espetacular. A tela touch, né, doutor? A tela touch. É, com touch, já se vira. A TV não tem tela touch. Aí tá, e sai um outro, mais leve ainda, que você, pá, pá, pá. Agora eu te pergunto o seguinte, pergunto o seguinte, no tráfego do dia a dia, os celulares estão na berlinda do mundo virtual pela praticidade de processadores cada vez mais rápidos, mais velozes. Eu falei recentemente, em um tempo desse, falei assim, eu aposentei, faz tempo que não pego do meu iPad, faz tempo que eu não pego do meu... Nem sei, onde é que tá o teu Mac? Eu nem sei, faz tempo que eu não pego. Porque simplesmente, o celular, ele aposentou pela praticidade. É, não substituir, por quê? Porque no sentido, vamos supor, eu vejo por mim, que eu acompanho a tecnologia, hoje você tem um celular da Samsung e a linha Edge, que você tira ele, você coloca em cima da mesa, e você consegue, através de um monitor, continuar o seu trabalho. Então, eu vou dizer o seguinte, honestamente, os dois são excelentes, por quê? Depende da profissão, depende do uso. Vamos supor, eu trabalho no administrativo, eu sou um escritor, e uso muito e-mail, uso muito... Só escrever. Beleza, eu jogo, meu celular coloco, e jogo com um declado, e continuo o meu trabalho. Agora, vamos supor, eu trabalho no administrativo, e faço planilhas. Como você vai fazer um PROC-V, uma tabela dinâmica, um CONTC no celular? É difícil. Como você vai formatar? Então, até tem, mas o tempo que você vai perder, e tempo, como diz, é dinheiro. E hoje, a gente não pode perder o quê? Que não volta nunca. A gente perde dinheiro, mas tempo, de jeito maneira. Então, assim, não, não vai substituir, cada um tem a sua utilidade, na verdade. Então, assim, depende para que você usa. Para o seu segmento, doutor, o celular, ele está redondinho, você não precisa. Agora, para o segmento de uma pessoa que trabalha de administrativo, o cara vai fazer um relatório, como ele vai fazer um relatório, como ele vai exportar? Então, hoje, um exemplo, na minha empresa, eu tenho um sistema do celular, mas, eu uso o meu sistema antigo, que é o velho DOS, que é seguro. Eita, então, assim, eu penso o seguinte, e eu aconselho a todos, usem o melhor de cada um. Se a tecnologia te dá essa opção para tudo, é a mesma coisa. Esse leque, né? É, esse leque, tudo isso. Então, se você tem condições de ter carro, tenha, é bom para você viajar, etc. Mas o Uber, não veio para destruir quem tem carro, ou taxista, não, te dá leque. Você vai para um lugar perto, dois, três quilômetros, não vai tirar o carro da garagem, estacionamento, com risco de ser roubado, etc. Não, chamou o Uber, fim de papo. Agora, você vai ver um parente, vai com o seu carro, tranquilo, você não precisa se preocupar. Então, não, os dois vão ter utilidade, os dois vão ser útil, porém, a linha de celulares, cada dia que passa, ele está meio que ganhando a parcelinha. Vou dar um exemplo, que eu vi evolução perto, som. Todo mundo lembra do home filter, aquele 5.1, 7.1, 9.1, aquele monte de caixa espalhado, e ter que quebrar, fazer alvenaria. É, chegou até a ter 7.2, né? Com dois subwoofers, com dois subwoofers, tensa aqui assim, aquilo, aquele som, e no apartamento, o apartamento era grande, etc. Hoje veio o som do bar. Então, com o som do bar, hoje você tem o mesmo efeito, os hoje, os atuais, porque eles criaram a tecnologia de Dolby Atmos, que joga pra cima, joga pro lado, faz tudo. Então, você está vendo? Se você quer ainda ter essa linha do home, vai lá, faz tudo. Agora eu vou comentar uma coisa do ponto de vista médico em cima, que o Pedro comentou. Sim. Eu sou médico. Lesões da coluna cervical foram muito grandes, muito maiores, em quem usa telefonia celular. Caramba. Posicionamento, né? É que você fica corcunda, né? A lombar, né? Então, o celular, pra quem digita muito, o Google acabou de me dar agora, o tempo que eu estou ficando por dia na internet. 9 horas e 20 minutos. Caramba. Isso me custou a coluna cervical e a lombar. Foi um tratamento. Então, é, do ponto de vista da saúde, a telefonia é pequena e você vicia, porque a praticidade, você está num restaurante, você está numa padaria, você está digitando. Então, tem que ter a postura. É muito difícil a postura. É bonito ficar assim, mas você vai ficar no celular assim todo o tempo. É muito difícil. Então, aí eu acho que o, o notebook é melhor. É, eu, eu lembro, né, da, a gente fez aqueles vídeos, né, com o fisioterapeuta lá, tudo, e ele falava, né, quando você for usar o celular, ao invés de você abaixar a cabeça, levanta a mão, por conta da cervical, né, eu lembro de, que ele deu uns toques e tal, exatamente falando dessa questão da postura, né? É muito difícil. Agora, se você digita pouco, não tem muito, né? Sim, mas assim, eu costumo pegar metrô, eu vejo, eu vejo as pessoas aqui, assim, ó, é a posição do fracasso, né, ao longo dos anos, né? É, todo mundo, assim, a gente fala, é bonito falar, mas eu também, eu também, tem hora que eu tô ali, eu vejo, eu tô assim, às vezes até editando, né, quando eu tô fazendo os trabalhos, tal, editando, fazendo animação e tal, eu olho, eu tô no computador, eu tô curvado aqui, eu tô assim, eu falo, nossa, aí eu dou uma relaxada, ajeita a postura, quando eu me olha pro celular que ele tá assim, vamos falar que ele tá viciado no celular, na minha idade, se eu ficar assim, vão falar que eu tô dormindo. É pior que é uma realidade, né, doutor? Vamos falar agora de 5G, ah, 5G, veio pra ficar, hein, 5G, veio pra ficar, vamos ver, olha só, as redes de quinta geração estão começando a operar pelo mundo, prometendo comodidade para as pessoas e oportunidades de negócios, para os empresários se comportando como um verdadeiro acelerador de startups, Sim. Em um Brasil tão grande e desigual, do ponto de vista social e financeiro, como vocês sentem essa possibilidade do 5G para os brasileiros na saúde, educação, negócios, e até para o desmatamento na Amazônia, que nós comentamos antes, em óbvio, que aumentou 22%, que eu respondo a três estados de São Paulo. Em 2013, a chegada do 4G no Brasil permitiu uma comunicação mais moderna, trazendo inúmeros ganhos para os empresários, ao mercado e para os brasileiros. Isso, Pedro, acontecerá com o 5G? Com maior intensidade? Na verdade, muito. Vai trazer independência, na verdade, porque o 4G é a internet das coisas. Então, hoje você consegue fazer uma Alexa, uma casa conectada, o 5G vai dar autonomia. Quem está dando risada nisso é a Tesla, do carro elétrico. Então, hoje eu vi um comentário de uma pessoa que estava andando no carro, olhou para o lado e está lá, o motorista tirando aquela sonequinha bonita, porque o carro é totalmente automático. Então, o 5G vai ser assim, óbvio, como tudo que entra, é caro. É que nem o iPhone que tanto a gente fala. É caro, mas é palpável. Então, assim, hoje os celulares estão já vindo, está engajado. Então, ela vai ser a internet que vai abrir lex. Vai ser a automação. O 5G é para todo celular? Que tem a tecnologia, obviamente, né, doutor? É sacanagem. Isso eu achei uma coisa absurda. É óbvio, a gente tem que tirar o capitalismo, doutor, pelo amor de Deus. Incrível isso, né, cara? O capitalismo é selvagem, então... Incrível isso, cara. Eu achei incrível isso aí. Quer dizer, eu achei isso incrível. É, eu acho assim, como tudo na tecnologia, quando chega, o que é antigo não está preparado para a tecnologia nova. Então, você tem que comprar um aparelho que seja preparado para a tecnologia nova. Qual o exemplo que a gente está aqui na nossa mesa? É, por exemplo, o iPhone 3G. De onde pega aqui o 5G? Daqui para cá ou daqui para cá? Não, doutor. Eu acho que é do 12. É do 12. É, acho que é o 12 que é preparado. E assim, é... Ano passado. Telefone do ano passado. Né, Pedro? Você está falando... Isso é verdade isso do 12? Você está falando que a internet, o 5G está a internet das novas possibilidades, mas isso por quê? Por conta da velocidade de transmissão de dados ou por alguma outra coisa? Eu não sei porque eu ainda não pesquisei muito sobre o 5G. Exatamente. Você falou tudo. É a evolução dos dados. Um exemplo. Você vai mandar um 4G streaming. É muito bom. Está vindo com 4,5. 4,5 o quê? Gigas. Claro, né? Que está fazendo isso. Ah, tá. Só para entender que eu estou leigo nisso ainda. Então, assim, hoje o 5G ele vai te dar uma velocidade de download, upload muito maior. Então, hoje de carregamento... 20 vezes maior. Ah, sim, ó. De verdade, o que prometem? De 10 a 100. Comparado ao 4G. Então, você no seu 4G máximo, compara isso para 10 vezes. Você baixando uma música da sua própria internet, baixando um aplicativo do seu celular mesmo, ou carregando um vídeo do WhatsApp. Então, vai ser... Assim, ó, principalmente na sua área, doutor, de saúde, que vai ser mais rápido. Pensa você fazendo uma cirurgia... Vamos lá, vamos chutar altíssimo um coração, um cérebro. Pensa dar um delay, um travar lá na hora, que está aberto. E se acontecer uma hemorragia? Você mexendo aqui na migadala, que é difícil agir. No coração, mexer com uma artéria. Então, hoje, com o 5G você consegue ficar despreocupado. Você consegue fazer uma automação genuína. Hoje já existe automação e etc. Mas hoje você depende do Wi-Fi para ter uma automação genuína. Para você chegar na sua casa e falar... Alexa, ok Google. Boa noite. Quando você dá esse comando, ela apaga a luz, desliga a televisão e etc. Isso é Wi-Fi. O 5G já não vai ser mais assim. Entendi. Então, você, por exemplo, vai conseguir conectar esses aparelhos por 5G. Sim. E aí vai funcionar. É porque realmente eu... Móvel. Móvel. Sabe aquela coisa assim? Quando você chega e a pessoa te manda aquele vídeo enorme. Se a internet tá lá, 4G, aí volta pra 3G, aí vai pro H+. Nossa, quando dá aquele H... Quando dá aquele Hzinho... Aí você fala, não, eu vou fazer a portabilidade. Aí você vai pra outra. Mas essa aqui também tá... Aí eu vou voltar e você fica nesse negócio. Com o 5G você não... Vai matar isso, na verdade. Então você vai conseguir carregar um vídeo muito maior tranquilamente. Hoje você vai ter uma automação genuína. Entendi. Via móvel. Então, vamos supor, você tem uma casa no sítio. O sítio não pega fibra ótica. E aí, amigão, você vai fazer o quê? Usar seu 3G móvel, seu 4G móvel? A grande vantagem, né? Muito. Assim, todos os segmentos educacionais. Então, pensando na Amazônia, como vai chegar a educação pra eles? Modenzão, 5Gzão. Abraço. Internet sem Wi-Fi. E aí, a transmissão do 5G vai ser via satélite? Vai ser por como... É satélite. É via satélite também? Ah, então... Na verdade, sim. Na verdade, tudo... É antena, vai. Desde o 1G era uma antena. Isso acatava a voz. Pra educação também, né? Ah, sim. Educação é tudo hoje, assim. Eu penso assim. Essa é a minha opinião. Enquanto as pessoas pararem de se preocupar com brigas, com violência, investir genuinamente em educação, realmente o Brasil vai evoluir. O governo baixou agora. Porque o conhecimento é poder. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem. E com conhecimento você consegue uma estrutura melhor, você entende melhor. E você não é facilmente manipulado. Porque, vamos supor, se eu falasse uma besteira agora de Apple, todo mundo, praticamente... As vendas de Apple, não sei se vocês sabem. A Apple, ela tem em vendas 13%, mas em faturamento é 70% de todas. Então, assim, a pessoa vai falar, não, calma aí, ele tá falando que a câmera, não sei o quê, não, ele tá falando uma besteira. Então, até uma pessoa leiga consegue ver isso. Então, com a educação e com essa ferramenta, a pessoa vai falar, não, peraí. O que é legal, o que as pessoas odeiam? O questionamento. Eu, Pedro, eu sempre fui questionador. Porque eu gosto de tecnologia, porque é o único lugar que eu posso questionar. Eu posso questionar, eu falo, não... Você se sente bem pra questionar. É, você tá de tiração. Calma aí, você mudou a câmera só de lugar? Ah, você colocou um modo cineminha, colocou lá por 15 pau, você colocou mais 500, digam, pera, e pôs por 15 mil, você tá de tiração? Não, você começa a questionar, você começa a ver tecnicamente, ah, é seis camadas dentro da câmera, e aí você entra no processador que faz isso, e quando você vai ver, você entrou numa dimensão de conhecimento que você entrar na internet, você consegue ver. Pedro, tudo muito bacana, tudo lindo, educação, né? Agora me fala uma coisa, e para as redes sociais? O 5G vai ser mais importante para imagem, conteúdo escrito, onde vai beneficiar mais o 5G? É, vamos pensando numa ferramenta que eu vejo mais as pessoas utilizando, assim, que o Facebook eu não vejo tanto, o Instagram. Então, você comparando isso, às vezes eu quero, eu tenho três cachorros, e eu sou muito reservado, na verdade, vocês entrarem lá no meu Instagram, lá eu nem tenho muito seguidor, etc, eu não gosto muito. E eu vou falar para vocês uma coisa, eu amo tecnologia, e abri rede social na pandemia, que antes eu não tinha, eu vivi 33 anos da minha vida sem eu, Pedro, ter rede social. Então, assim, em nível assim, eu estou aqui com vocês, eu peguei o celular através do 5G, fiz um vídeo rápido, já postei rápido, fiz o celular. Hoje, eu vou fazer uma gravação por 4G, eu tenho que ficar lá monitorando, calma aí, está aparecendo o símbolo do download, será que foi? Aí, pô, trava. Aí volta para o 3G normal. Aí, a gente volta para aquela guerra. Então, hoje, o que vai ser o 5G? prático, rápido. Nós vivemos uma geração instantânea, nós queremos tudo da noite para o dia. Então, assim, quando as pessoas usufruirem isso, porque, sabe o que eu percebo? Assim, eu posso falar, sendo muito sincero, dos meus clientes, eles não se importam em pagar. Quanto que custa? Mas, e a praticidade? Eu pago, mas vai funcionar direito? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Gente, assim, ó, tudo no começo, né, pelo amor de Deus, né? É, está em implantação, né? Entende? Vai dar aquelas coisas, mas uma coisa que eu garanto que vai ser infinitamente melhor. Se você tem condições, já muda já, porque o 5G é a geração de 2020. Então, já mudou já, virou a chave. Você acha que é para o Instagram? Ah, infinitamente. Ah, eu acho que melhora para tudo, né? Tudo que precisa de conexão. É o YouTube. Ô, doutor, você posta, você é um streaming nato aí. É, o doutor sabe o sacrifício que é de subir os vídeos para o Instagram, né? O doutor sabe muito bem disso, porque você sobe direto do celular, né? O internauta, ele é um antiético, porque ele está atrás somente das vantagens. Nós somos antiéticos. Ah, sim. Vantagens e benefícios para ele, só as vantagens para ele. Ó, você falou uma coisa que essa palavra me cutuca, porque eu escuto ela. Ó, até fiquei desconfortável na cadeira. Eu escuto ela o tempo inteiro dos meus clientes. Vantagem, vantagem. Gente, óbvio, a gente busca vantagem, mas a gente tem que adquirir a política do ganha-ganha. O doutor ganha, o Diego ganha, o Pedro ganha. Não adianta só você ganhar. Então, óbvio que os empresários, etc, eles vão enriquecer, isso é óbvio, mas você vai ganhar velocidade, você não vai perder tempo e etc. Então, assim, a gente, óbvio, tudo na nossa vida a gente vai procurar vantagem. Ah, por que você vai na academia? Porque você gosta? Porque você gosta? Ah, eu amo, vou puxar um ferro. Ah, tem gente que gosta, né? Mas não é todo mundo, né? Vamos lá, vamos, pensem aí. A internet, acho que ela diminuiu muito a gratidão. Ah, não existe, na verdade, hoje. Hoje, assim, você é grato pelo que a pessoa pode fazer por você. Eu vou te falar uma coisa, quando eu faço uma cirurgia, eu entendo, o Diego está aqui, com prova viva, eu quando, não que ele faça cirurgia, mas ele trabalha comigo há sete anos, e eu entendo que desde o Manoalbúcio tem ganho. Óbvio. As circulantes tem ganho. Todo mundo ganha. Sim. E elas falam, as que estão ganhando, todo mundo dá pra gente, não sei o que, mas é verdade. Tem duas profissionais na minha vida que conheci e menos os valores não são reconhecidos, eu acho. Uma é a professora. Ah, putz, cutucou agora, hein? A professora carrega o piano, carrega literalmente a base, a educação, a base, e a outra é a enfermeira, Enfermeira, todo mundo com a aula de enfermeira, todo mundo, como é? o dono, o doente, a enfermeira. E tem um profissional também que eu acho engraçado, um profissional que eu acho engraçado, que é o vendedor de loja, principalmente. Quando a venda cai, a primeira pessoa que manda embora, quem é? O vendedor. É o vendedor. É uma coisa engraçada. Chama o vendedor pra conversar, manda embora. A gente, na verdade, assim, agora você entrou na minha área. Só agora? Não estava na sua área ainda? Não, estou brincando, pessoal. É, vendas. Eu, assim, eu penso o seguinte, é uma profissão desvalorizada, mas, penso o seguinte, como você pode fazer 10 mil da noite pro dia? Vendendo, amigos, vendendo. Da noite pro dia. Eu tenho esse telefone, ganhei do doutor, olha, me deu rende. Eu faço 10 mil da noite pro dia. Com certeza. Como? Vendendo, vendendo. Então, é a profissão, não é hobby, parem que esse negócio, eu não sei o que fazer, vou vender, não é, amigão. Vendas é profissão, você pode ganhar muito, você pode ganhar mais do que muita gente. Tá, então, como advogado do Diabo, eu vou te fazer a seguinte pergunta, quando você fala com essa ênfase toda da venda, você encurta, você diminui o contato, né, o diálogo entre o vendedor e o cliente. Assim, ó... Eu sou o cara que valorizo muito duas coisas em ambientes que eu vou. Primeiro, a música, eu sou músico e amo a música, até na cirurgia tem que ter música. É um filantrópico aqui na minha frente, é brincadeira. Então, o bate-papo, né, então, em São Paulo isso não funciona muito. Não. São Paulo é... Não tem muito diálogo. Assim, hoje é só a minha crítica construtiva, na verdade, como você falou de professor, o vendedor é um professor. Um vendedor qualificado, assim, ó, eu domino muito mais, assim, sendo muito sincero, eu gosto de celular, eu gosto, etc, mas eu domino muito vídeo e áudio, é a minha paixão. E hoje a pessoa, eu consigo falar a placa que tem dentro da TV, como foi formatada, onde trouxe, etc, cada camada da TV, tudo, detalhadamente, pra qualquer um. Só que a pessoa, ela pega, suga toda a minha informação e eu aqui, ó, falando com ela, aqui, ó, doutor, por favor, pega o celular, deixa eu te mostrar. Fica com ele, assim, olhando isso, ó, o doutor tá aqui com o celular, eu tô explicando pra ele, não, aqui, ó, esse motor, filma sim, filma tal, olha que maravilha, filma HD, ele lá com o telefonão dele, lá, ele me saca o melhor preço, preço mais barato. Pô, eu não tô dando uma aula pra ele, por isso que o professor é mal remunerado, gente. O cara que já tá atendendo, assim, ó, é uma crítica mesmo, me perdoem, mas o cara que já tá atendendo valoriza o cara, você tá dando uma diferença de 200, às vezes você tá ali, por exemplo, explicando pro cara ali na loja, o cara já tá, você explicando, o cara já tá no Google pesquisando melhor. perguntando a cara de vocês, pelo amor de Deus. Mas o Diego escuta muito isso também, o paciente antigamente, você ia examinar o paciente, conversava com o paciente. Contato, hoje muitos pacientes, já fui em outro médico, queria saber o preço da cirurgia, falei, é um amigo, nem sei se estou caso é cirúrgico, porque examinava. Aí disse, um paciente mandou 20 fotos, eu faço muita proxologia, mandou foto anal mesmo, mandou 20 fotos, o que é que eu achava, se é o preço da cirurgia, falei, eu tinha que te examinar, você tem um sangra aberto, você pode ter um tumor dentro do reto. E aí? Eu vou te operar, não te examino, chego lá na hora, tem um tumor dentro do reto. Tem uma hemorroida, digamos, e tem um tumor, não era a hemorroida que estava sangrando, era o tumor. E aí, como é que faz? Então as pessoas, quando você falou, o médico tem que colocar a mão, examinar mesmo. Exato. Sabe o que acontece? Já que vocês completaram o papo, é o seguinte, o médico, aí a pessoa viu o vídeo, ele tem aquela capacidade, meus vídeos eu faço com o maior carinho, as pessoas entendem o que rola no vídeo, elas entendem perfeitamente bem. Então acho que a parte clínica, o vídeo já fez. Entendeu? Agora é só eu operar, se examinar. Então impressionante a capacidade que o vídeo tem. Então você fala, ele viu o vídeo, gostou do vídeo, tudo bacana, quando ele vê que eu não dou o preço, de anjo, de melhor médico, eu desabo, vira o demônio. Está no inferno. Tudo é preço, na verdade. Eu fico vendo... Custo, né? Assim, aprendam uma coisa, pessoal, existe o preço e o valor. Tudo tem preço na nossa vida, mas é o valor. O valor do médico lá que estudou, o médico tem que estudar 10 anos. Não adianta, é 10 anos, vai. E na verdade, com a tecnologia do jeito que está, nunca para de estudar, né? Porque tem um equipamento novo, uma coisa nova. E eu falo sempre assim, quando o cara está atrás da tecnologia, que eu faço com laser, atrás da tecnologia, eu falo, peraí, peraí, cuidado, porque você pode encontrar o médico que não sabe operar bem, mas que usa a tecnologia. Você corre o risco, te dá dano chuteira de ouro para perna de pau. Exato. Exato. Chuteira de ouro para perna de pau, eu faço, não sei operar. E aí? Chuteira de ouro para perna de pau. A cirurgia foi uma tragédia. Então, tem que ter muito cuidado. E a sua saúde, então, a gente tem que... Então, a tecnologia, na verdade, ela é excelente, mas ela é uma ferramenta. Então, eu vou esperar para ter o meu oito carro aqui, é isso? Assim, doutor, na verdade, sendo sincero, sendo sincero, o senhor é um cara glorioso, você vai viajar e ir para Paris ou Londres tomar uma copa, logo, logo eu vou estar nesse nível aí, se Deus o senhor me tira. Vai, com certeza. Vamos supor, você foi lá para Paris com a sua maravilhosa esposa lá e tirou, fez aquele vídeo na Torre Eiffel, imaginem comigo, você fez aquele vídeo com o seu celular que filme em oito K, ou uma GoPro que filme em oito K, ou até mesmo esportista, esquiou. Aí você fala aí agora, você chega na sua casa com a sua televisão oito K, você tem esse prazer de novo. Então, hoje, para mim, assim, eu posso resumir oito K como o seu prazer. O 5G vai ser nosso deleite, nosso prazer. Então, assim, o senhor pode realizar o seu sonho, mas vai ser um sonho em cinquenta por cento. Entendeu? Vai ser a realização do seu sonho para você mesmo. Exato. E acho que isso é viável também, é válido. É válido. Tudo é válido, porque você vai colocar uma oito K zona, você vai ter uma tecnologia já preparada para o que vai vir. Então, você não vai precisar investir de novo. Pessoal, usei a cabeça, sem tecnologia nenhuma, uma televisão oito K de cinquenta e cinco está vindo agora uma linha da LG. Está oito mil. Imagina se tivesse oito K palpável. Quanto que será que ia custar uma TV dessa? Então, ponto. Então, pensa o seguinte, por que você estuda? Ah, porque você gosta? Óbvio, gosta. Mas, para você se preparar para ter oportunidade, que quando surgir oportunidade, você está pronto. Vamos supor, se eu não fosse uma pessoa que trabalhasse com tecnologia, não gostasse, não gastasse duas horas do meu dia, eu trabalho dez horas, na minha folga eu trabalho, estou me formando agora, se não visse reviews, não visse não sei o que, não estudasse sobre o 5G, eu estaria aqui agora? numa oportunidade? Sim ou não? Não. Então, assim, é isso, doutor, você está se preparando para a oportunidade que vai vir, porque quando vir, você vai estar rindo. E os seus colegas vão, ah, eu tenho que pagar. Por que você não gosta de fazer vídeo? Na verdade, assim, eu, Pedro, eu tenho uma história artística, na verdade, né, é que, eu, Pedro, eu sempre gostei, na verdade, eu já participei em competição de dança, eu já fui em teatro, já me apresentei no Teatro Municipal, no Pauleró, então... É, você dançava o quê? Ah, eu, putz gris, o pessoal me zoa no colegial bailar, você acredita? Ah, mas, porra, isso é maravilhoso, cara. O meu passado oculto, eu era... Eu tenho amigos bailarinos que são pessoas maravilhosas. E pensa o seguinte, assim, ó, eu até brinco com os meus amigos gays, assim, ó, ah, hoje as pessoas têm um preconceito, mas, cara, você sente prazer e deleite em outro homem, isso é glorioso. E eu sofri o preconceito não gostando de outro homem. Pensa só o que eu passava. Então, assim, por... Não, assim, eu, assim, o sonho é meu, eu sempre sonhei ser ator da Brodry, etc, porque eu sempre penso o seguinte, o artista bom é o artista completo. Ele canta, atua e dança. Pô, Beyoncé, Michael Jackson, e os caras são completos, então... Anitta. Putz, Anitta é uma empresária, Anitta Selma Leoa, bicho. Eu li o livro. Selma Leoa, ó, te respeito, viu? É uma leoa, Anitta é uma leoa em todos os sentidos. Anitta, de verdade, não puxando o seu salto. Não, não, eu sou fã dele. É, então, eu não sou, mas eu respeito muito a sua postura, as suas músicas, você, enfim. Mas, assim, eu abri mão, então, eu penso o seguinte, hoje, o teatro se tornou a minha venda, a minha vida. Hoje, o palco é a minha vida. Então, ó, o exemplo, eu nunca apareci na frente da câmera, eu tô tranquilamente, como se eu tivesse... Fazendo isso sempre. Bacana, bacana. Então, é isso, na verdade. Então, eu abri mão de um sonho que eu fico dentro de um lugar, preso lá, apresentando para as pessoas, e eu tenho a oportunidade de me apresentar. de dentro, me tirou... Essa coisa da apresentação que é verdade, isso acontece muito comigo. Por isso que eu procuro fazer sempre o melhor vídeo para vocês, com certeza. Eu vou atrás, eu vou ter essas histórias aqui, para os meus. Se achar que tem uma camisa que combinou com o conteúdo, o cara está lá no morro, dentro de um... Eu vou lá, eu não quero nem saber. Eu vou lá, eu sou o cara que eu corro atrás do meu sonho. Eu corro atrás do meu sonho. E assim vem a dança também. Onde a coreografia, os tempos da dança, o estudo da dança, aí vem o lado do músico. Então, o palco, ele é bacana. O palco te dá. Os dançarinos são maravilhosos. A vida dos dançarinos, aquela vida de palco, de viagem de cigano, eu adoro as luzes. Meu sonho é morar num shopping. Não está sabendo? Meu sonho é morar num shopping. Sagitariano. Mas você tinha tudo a ver, né? Se eu perguntei, você tinha tudo a ver. Essa videogeria, a apresentação, o falácio, o falácio. Eu acho que você tem que começar a pensar e fazer o teu canal de vídeos que você vai ajudar muitas pessoas com o conhecimento, né? É um canal de tecnologia, né? A gente sabe que tem muitos por aí, mas, cara, a informação não quer demais, né? Vai ajudar muitas pessoas. É que eu gosto muito da comédia. Na verdade, assim, eu vou ser sincero pra vocês. Desde que eu entrei no ramo das vendas, eu só me divirto. As pessoas... Eu sempre recebo feedback que fala assim, meu, você brinca demais. E eu sempre escutei um ditado, assim, num gerente... Primeiro o meu gerente falou, Pedro, eu prefiro fazer pra uma lebre e falar, segura a sua emoção do que eu carregar uma tartaruga. Então, assim, eu sempre faço essa lebre de querer fazer de mim, brinquei, brinquei. Porque é divertido, vender é divertido, isso é divertido. Então, eu sempre falo pra todos, vocês querem algo? Se divirtam. Se divirtam. E o resto, dane-se. Porque vai vir. É só resultar. Eu falo sempre, vezes eu brinco, que eu nasci pra ser um vagabundo. Ah, foi desligado. Eu gosto da noite, eu toco a raquinha, eu amo a dança. Costa de dança. Não é? Mas Deus, Deus me deu um dom por vós ser um cirurgião. Existe um professor chamado Fernando Paulino, que ele falava, se voltasse tudo de novo, se me desse oportunidade de voltar tudo de novo, eu queria ser um cirurgião. nada mais que um cirurgião. Os maiores cirurgiões que eu conheci na minha vida. Eu não queria fazer medicina, eu queria fazer agronomia. Eu sou paraense, eu tinha um tio que eu adorava. Nossa, tudo a ver, né? É, agronomia. E a minha mãe, um sonho de ter um filho médio, austero, juízo. E eu fiz um trato com o meu tio de fazer até o segundo ano a medicina, pra ser lá e fazer agronomia. E foi assim mesmo que aconteceu. Fui com a minha mãe e falei, mãe, eu não gosto disso não. Eu gosto de ter agronomia. Ela falou, eu tenho um tio, tem um primo meu chamado Mário Benoni, até os nomes, se essa história é real, Mário Benoni na Santa Casa de Belém do Pará. Vai lá olhar a cirurgia. Se gostar, meu amigo. Se apaixonou, né? Quando eu vi a cirurgia, eu fiquei alucinado. Eu fiquei alucinado quando eu vi a cirurgia. Alucinado. No quarto ano, já ia para a computação e leprosária em Belém. Eu fiquei totalmente alucinado. E meu tio, aí voltei para o meu tio e falei, tio, olha, eu até ia para a agronomia, mas conheci a cirurgia e eu acho que já era. Minha vida de agrônomo bem começou, viu, tio? Já era. Graças a Deus, né? Obrigado pela tua participação, meu canal do vídeo. Foi muito ótimo. Acrescentou demais. Eu já esperava que você acrescentasse muito. Vocês gostaram? Ganharam muito. Eu falei. Eu ia apertar o cara, hein? Tem que sair o ventre, onde é a letra, tem conteúdo, tem competência. Obrigado, Pedrão. Obrigado. Por participar do nosso canal de vídeo. Viu todo o coração. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Diego, pela oportunidade. E como eu disse, eu me diverti. Isso é o mais importante. Entra no meu canal de vídeos. Gostou? Proctologista, doutor Paulo Branco. Dá o sininho de atualização para receber novos vídeos. Dá um like. Gostou também? Pô, dá. Pelo amor de Deus, né, gente? Me ajuda. Eu nunca passei por isso. Eu nunca passei por isso. Olha só onde eu vim parar. E amém. Dá nas redes sociais, Facebook, Instagram, arroba Proctologista e vai lá no GTV. Eu faço vídeo só para o público-alvo do GTV. Olha, o meu blog, site é o único no mundo de Proctologia que tem mais de mil fotos eticamente feitas ilustrando 280 artigos escritos, Pedro. 280 artigos escritos. Esse homem é fraco, viu, gente? Eu não conhecia, viu? Eu não conhecia. Um abraço. E até o próximo podcast. Abração, pessoal. Tá bom? Podcast, pode próprio. Um abraço.